Júlio César Ferreira 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 sem clube, quem sabe pode voltar aí ao Campo Grande. Então, Vizane Campo Grande, uma partida que promete muito nessa abertura da Taça Maracanã, a quarta divisão do Rio de Janeiro, Júlio. Beleza, beleza, beleza. Lembrando, né, o Campo Grande, que neste ano já disputou o estadual sub-20 da série B2, foi vice-campeão, perdeu para o Carapê Búrbamos nos pênaltis, ganhou o primeiro turno, no segundo turno também perdeu nos pênaltis, então aí uma garotada muito forte, prometendo aí para o time do Camposca, que em conversas ali embaixo, lá com a galera da comissão técnica, falou que o objetivo é dar espaço para essa garotada, a garotada ali que é da região, enfim, que tem essa identificação. Por outro lado, a equipe do Zinzane, né, que é uma SAF, um dos poucos, é, a única SAF de clubes de menor investimento no Rio de Janeiro ainda, tirando isso temos apenas o Vasco e o Botafogo, buscando aí o lugar ao sol e mostrar que o Zinzane também vai a potência no futebol, não só no parede de roupas, Jorge. Exatamente, né, agora fica a dúvida, Zinzane ou Zinza? Pois é, boa pergunta, porque no escudo aparece Zinza, porém, na tabela da federação aparece Zinzane, enfim, eu vou ficar com o que a federação marcou, porque é aquilo, depois de reclamar... Ok, 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 houve um equívico, um equívico, houve um equívico aí. É, por aí, entendeu? Qualquer coisa reclama lá na federação, a culpa não é nossa. Vamos ver as escalações de caneta e papel na mão, porque só aqui, só aqui mesmo, entendeu? Nem em rede social apareceu ainda. As escalações de Zinzane e Campo Grande. Jorge Ferreira, vamos ver a equipe do Zinzane e a vinheta do Zinzane, overdose. Zinzane. A equipe do Zinzane, novidade nessa quarta divisão, estreante, com o goleiro Felipe, número um, também é estreante na equipe do Zinzane. Lateral direito é Daniel Gigno, número dois, três para Alan, quatro para Emerson, capitão da equipe, e meia dúzia, Márcio Gosta. No meio-guerro, Cleiton é cinco, Lucas Matoso, sete, Bruno Galo, número oito. E no ataque, Maurício, nove, Denilson, dez, e Cauã, número onze. O técnico Felipe Alves, conta para o banco de reservas com o goleiro Vitor, número doze, treze para Cadu, catorze, Iamota, quinze para Tito, dezesseis para Gina, China, China, dezessete para Perca Mini, e dezoito para Kelvin. Beleza, 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 Jorge Ferreira, artigo do Zinzane, já entrando no gramado, à nossa direita, a camisa branca, com detalhes em verde, lembrando que o Zinzane é o verde-negro, da zona oeste. E por outro lado temos o galo da zona oeste, o Campo Grande, o alvinegro da zona oeste, solta a vinheta aí do campus, com a verdade. Campo Grande. E aí Jorge Ferreira, como vem a equipe do Campo Grande, já é no gramado, com seu tradicional uniforme listrado, preto e branco, calções pretos, menhões pretos, o número em dourado vai ser ruim, enxergar esse número, hein Jorge? Tá parecendo aquela velha camisa do sangue, se me acolheceu com o número do lado também, vai ser difícil, mas vamos lá, o Campo Grande Atlético Clube, definido pelo técnico Wilson Porto, vem a campo com Jefferson Goleiro 1, 2, João Serqueira, 3, para o capitão Tilipe, 4, para Negueba, e meia dúzia Ítalo, 5, Luiz Henrique, 7, Renan, 8, Gio Max, e número 10, João Santiago, no ataque, Marlon 20, e Anderson 11, no banco de reservas, Wilson Porto, conta com Patrick 22, Samuel 13, Luizinho 14, Cauã Batista 15, Cauã 16, Marcos 17, Bernardo 18, André 19, Maxi 21, e Patrick, número 9. Beleza, 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 e agora o terceiro time, que entrou em campo, de amarelo e preto, tradicional, segundo uniforme de arbitragem, desde tempos imemoriais, e aí, quem está no comando desse atleta, e quem auxilia, Jorge? O árbitro da partida, Rafael Cruzamos, 33 anos, é bombeiro civil, na auxiliar número 1, Matheus Viana Fran, paraújo, auxiliar número 2, Nayara Mendes Tavares, quarto árbitro, Júlio César do Ponto Mota, analista de arbitragem, Tevaldo Lemos Correia, o popular PT, Rafael Cruzamos, ele é bombeiro? Bombeiro civil. Ah, tá, e se ele colocar a mangueira para fora, ô Jorge? Vai ser uma loucura, que ele não é de aí, mas não, quando autoriza, Rafael Cruzamos, pode acionar o cronômetro, overdose, bola rolando, bola rolando, é o que importa, na web rádio, Jovem Carioca, Zinzane e Campo Grande, bola já rolando pela direita, a equipe do Campo Grande, o toque feito, não conseguiu, agora a retomada da equipe do Zinzane, é com ele, com camisa número 10, o Denilson, Denilson agora no meio de 2, marcado, o toque feito, recuperação é da equipe do Campo Grande, e aquilo, Jorge, a galera vai ouvir um barulho ao fundo, só que é, não do jogo, mas, do campeonato metropolitano de futebol de salão, a quadra da portuguesa, é bem atrás aqui da cabine de imprensa, então de vez em quando, vocês vão ouvir aí um burburinho, ou as palavras de baixo calão, mas tudo bem, vem a equipe do Campo Grande, pela direita, cruzamento na área, corte feito do ralo, recuperação, ainda é no Campo Grande, abatido, jogaram na área, tira de novo o ralo, tirou o esquivitão, mas o que interessa, é que tirou o perigo da área do Zinzane, Jorge, apostou de qualquer maneira, o ralo, chutou para onde o nariz aponta, e o detalhe aqui, na parte de trás, na quadra da portuguesa, jogam portuguesa, ainda já, categoria menino. Beleza, beleza, aqui o futebol, nós vim perguntando, não está passando imagem, mais uma vez aqui, a gente falando, para a galera, sintonizada conosco, os direitos de imagem, pertencem ao Zinzane, então, ou o Zinzane, negocia, os direitos de transmissão, ou ele mesmo, faz a transmissão, nós, como rádio, a gente tem direito ao áudio, e colocamos também, à disposição, do YouTube, porque hoje, muita gente, utiliza o YouTube, também, como mídia, para escutar, então, a gente fez um esforço, esse ano, para trazer as transmissões, além do streaming, trazer no YouTube, porém, respeitando, a lei do mandante, apenas em áudio. Toma, de bola da equipe, do Zinzane, agora, o número, da Camila, do Zinzane, né, o Jorge, ele é todo, todo retão, é um design diferente. É um design diferente, todo traçado ali, né, você vê o número 5, parece mais o número 8, mas é o 5. Pois é, pela esquerda, lançamento feito, buscava o Márcio, o lançamento do Ederson, Jorge Ferreira, me salve, não pode nem falar mal do gramado, hein? Ah, gramado não, gramado aqui, no estádio Luso Brasileiro, tá bonitão, bonitão, e tem jogos aqui, né, a portuguesa, já sou bem desse gramado, pra tentar buscar aí, a classificação pra série C, da o Brasileirão, mas não conseguiu, infelizmente. Quando vem a equipe do Campo Grande, é pela, de esquerda, o cruzamento feito na área do Anderson, corta a zaga da equipe, do Zinzane, Campo Grande, pressionando mais, neste início, de partida, aqui, no estádio Luso Brasileiro, lembrando que hoje, a rodada de abertura do campeonato estadual da série B2, além de Zinzane, Campo Grande, Buzos e Magente, no Alaí Correia, lá em Cabo Frio, Belforrocho e Carapedus, do Nélio Gomes, lá em Belforrocho, Rio São Paulo e Barra Mansa, no Joaquim de Almeida Flores, em Milópolis, e bom sucesso em São Cristóvão, no estádio Leônidas da Silva, Andra do G, Rio de Janeiro, W a favor do Rio de Janeiro, 3 a 0, a favor da equipe do Rio de Janeiro, em cima do Angra do G, porque o Angra do G não escreveu, jogadores atentos, vamos ver se até a próxima semana, o Angra do G consegue, porque 3 W seguidos, meu amigo, o Serol é passado, quando vem a equipe do Zinzane, o Serol também foi passado, Jorge. Passou sim, o lateral esquerdo da equipe do Campo Grande, o Ítalo chegou, pegou pesado ali em cima do Cauã, que joga lá pelo setor da direita, com a camisa número 11, falta marcada pelo árbitro da partida, o Rafael Cruz, vai ser cobrada pelo Daniel, o número 2 do Zinzane. Já cobrado, já cobrado, o domínio de bola é da equipe do Zinzane, com o Bruno Galo, Bruno Galo aciona pela esquerda, agora domina, penteia, redonda, Márcio, Márcio faz o toque, agora a tentativa de afunilação pelo meio, a triangulação feita com o Bruno Galo, falta, 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 era subida, era o número 8, o Bruno Galo, não é o Jorge? Era o Bruno Galo, que veio no primeiro ataque ali, tentou fazer a infiltração com o jogador da equipe do Zinzane, que era o Maurício, o número 9, mas a falta chegou para ali o Luiz Henrique, acabou sendo chargeado por trás, falta marcada, vai ser cobrada pelo goleirão, um Jefferson do Campo Grande. É, Jorge, como você comentou, da questão do número da camisa, o 3 e o 8 do Zinzane, parece bastante, só não tem como confundir o Bruno Galo com o Haaland, aí o Galo é aquele armário de quatro portas e o Bruno Galo é aquele veterano, 35 anos, jogador que começou na base da equipe do Vasco da Gama, jogador Cria Cruz Maltina, lá de São Januário, e filho do ex-prefeito de Niterói também, o doutor Galo. Beleza, beleza, aqui a informação é completa na Web Rádio Jovem Carioca, quando chegamos agora a 5, 5 minutos dessa primeira etapa, 0 a 0, movimentos iniciais desta série B2, da quarta divisão, você ouvindo, Raul Viver com exclusividade aqui na Web Rádio Jovem Carioca, Zinzane e Campo Grande, o domínio feito agora é pela direita, intermediário de defesa, é com o Tilipe, Tilipe já velho conhecido da equipe no Campo Grande, velho conhecido do torcida, acionando pela direita, tentativa era com o Anderson, a bola forte, a recuada ali pro Tilipe, Tilipe bate de qualquer maneira, quase, 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 o Zinzane se complica, Jorge. É o goleirão Tilipe que tá estreando hoje, né, com a camisa número 1 da equipe do Zinzane, Tilipe que foi rebaixado na segunda divisão pela equipe do Macaé, 36 anos, já tinha contrato com o Zinzane, mas preferiu seguir com a equipe do Macaé, na primeira fase, por isso não disputou a Série C, e agora está como titular do gol da equipe do Zinzane. Quando vinha a equipe do Zinzane, lançamento feito na área, chega Tilipe cortando, é esse canteio, esse canteio a favor da equipe do Zinzane, agora, é pela direita, pela direita, vai para a cobrança, o camisa número 6, número camisa, meia dúzia, agora deixou pro Denilson, Denilson, toque curto, a jogada ensaiada, Galo joga na área, canta de qualquer maneira, pela linha de fundo, né, Guéba? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o primeiro do Zinzane, Jorge Ferreira, a cobrança, todo mundo esperava a alçada na área, só que ela foi curtinha, aquela velha jogada, né, bola no segundo pau, subiu lá, o capitão da equipe, experientíssimo, Emerson, jogador que já atuou pela América, bom certo, tentou o segundo toque, não conseguiu, Negueba, atento, botou pela linha de fundo, esse tenteio, e aqui pela direita, quem entra a cobrança é o Maurício. Bola na área, jogada, corte de cabeça feita pela zaga da equipe do Campo Grande, sobrou a batida de novo, rebateu, ainda a bola é com a equipe do Zinzane, gira para lá, gira para cá, é com ele, com o Maurício, o Maurício faz o toque, recebeu, vai quitar o cruzamento na área, agora com o Hallam, Hallam subindo, curtindo um barato pela direita, driblou bonito, jogou na área, interceptação da equipe, um toque do Campo Grande, sobra de bola ainda, com a equipe do Zinzane, o Bruno Galo, só que teve desvio, Jorge, eu só não pedi a vinheta, porque eu vi, o pau da na área, Mendes Tavares, subir, Jorge, é, chegou lá o zagueirão, o Luiz Henrique, colocou pela linha de fundo, esse tenteio, lá para o setor direito, que o Calan se prepara para fazer, a cobrança, é do lado dela, da Nayara, Alves, é, o Denilson foi para bater na esquerda, o Juiz Henrique, não, 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 é do outro lado, é do outro lado, é de direita, vai bater de esquerda, pé trocado, o Terriba do Abrado e quem quer muito, atrás de casa, vai para a cobrança, número meia dúzia, Márcio vai colocar na área, no Bafafá, no Tititito, no Bibibido, no Bobobó, no Bububu da área, saiu ele, saiu agora deixando com o Calan, Calan também de esquerda, vai colocar na área, muita demora da equipe do Zinzane, na cobrança do escanteio, o Ato batendo, aquele papo, a cobrança feita no primeiro pau, tirando de qualquer maneira, tranquilo, tranquilo, o Neguema pela equipe do Campo Grande, só que a respiração de bola é da equipe do Zinzane, só que foi com falta, falta a favor da equipe do Campo Grande, mandando um abraço para a galera, sintonizada conosco aqui no Rádio Jovem Carioca, o portal Primos Popes RJ, e também o portal Central do Zinzane, quando tem as informações do Zinzane, você encontra lá no portal Central do Zinzane, bola lançada pela equipe do Campo Grande, soprando com o Felipe, goleiro da equipe do Zinzane, observa, agora faz o toque feito, é pelo meio, ainda na intermediária, no campo de defesa, vem buscando agora o toque com ele, com o Clayton, o Clayton tocando um pouco mais para trás, agora buscando com o Rala, Rala pela direita, vem com ele, o camisa número 7, o Matoso, Matoso agora faz o toque, buscando com o Emerson, Emerson curtindo na esquerda, ainda na intermediária de defesa, Campo Grande fazendo a linha de marcação, só que deixaram lá aberto, deixaram aberto a direita da equipe do Zinzane, a qualitativa de penetração, o corte feito, a linha de 4 aqui, de marcação da equipe do Campo Grande, só que os 3 estavam voltados, só que a marcação da esquerda, deixou a direita do Zinzane, livre em Jorge. Exatamente, deixaram o Dalião livre ali pela direita, é que o jogador da equipe do Zinzane, não viu o lateral projetando ali nas costas do Ídalo, e o Campo Grande segue na defesa para o ataque. Segue na defesa para o ataque, agora com ele com o João Serqueira, João Serqueira faz um lançamento muito, muito, muito forte, tranquilidade para o Emerson da equipe do Zinzane, agora já recuando com o goleiro Felipe, que vai dominar a redonda, e agora vai fazendo a distribuição pela direita com o Rala, e eu digo que aqui no estádio Luso-Brasileiro são 14 horas e 56 minutos. Na ilha do governador, na ilha do amor, seguida no termino do Lacar Overdose. 10, 10 minutos da primeira etapa, e no registro... Zinzane. Zero. Campo Grande. Também zero. Web Rádio Jovem Carioca, Júlio César Ferreira. Comigo mesmo, no comando da latim, em nome do Instituto Social Clube, um grupo de admiradores de clubes distintos, menor investimento em futebol raiz, produzimos e vendemos camisas de times distintos de futebol do Rio de Janeiro, camisas feitas por encomenda, ligue e faça seu orçamento pelo Zap Zap, o código é 21 99791 5589, 99791 5589, enviamos para todos os campos e até para Marte, e o preço, chora com o professor Kleber, um abraço aí para o professor Kleber, e toda a galera do Instituto Social Clube, quando vem a equipe do Zinzane com o Bruno Galo, o toque feito de início, jogada sensacional, batida, marco! GOOOOOOOL! 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 ZINZANE! ZINZANE! Aos 11 minutos, Maurício, camisa número 9, abre o marcador no estádio Luso, o brasileiro, Maurício, camisa número 9, a transação é pela esquerda, o toque feito, e o Maurício, só com o protetor, e deu tapa no gol do Jefferson, que nada pode fazer, Maurício, altera o marcador, mexe no placar, e agora, o Pernoze! Zinzane! 1! Campo Grande! 0! E que pintura! E que pintura! O Maurício coloca na cultura, Jorge! E a jogada toda começou com o trabalho do Bruno Galo, no meio-campo, ele encostou para o Denilson, voltou para o Bruno Galo, que descobriu o Maurício, entre as linhas do Campo Grande, o Maurício estreante, que veio do Novo Iguaçu, não brincou em serviço, bateu no contrapé do Jefferson, abrindo o placar, e o Maurício, a princípio, sendo o artilheiro da Série Menor, e já está, Samara Canan, o primeiro gol, né, Júlio? Não, 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 já temos um outro artilheiro, ah, o da Filipe, com os três gols lá do Rio de Janeiro? Exatamente, o W tem três gols, pela equipe do Rio de Janeiro, já que o Angra do Júnior foi suspenso, porque ainda não conseguiu inscrever jogadores a tempo. 1 a 0, overdose! 1 a 0, overdose! Gol de Maurício, camisa número 9, dois, 11 minutos, falta a favor da equipe, do Campo Grande, quem cobra? É o camiseta número 10, o João Santiago. João Santiago bateu no munheco, presso tirando o Felipe da equipe do Zinzane, quando agora a tentativa de roubada de bola pela taqueta da esquerda, falta, falta a favor da equipe do Zinzane, que não tem a menor pressa, Jorge, e aí agora chegamos aí para a beirada dos 14 minutos, já pulando para quase 15, e o jogo, na sua opinião, na sua análise, o Zinzane realmente mostrando superior ao Campo Grande no momento? Superior de idade, com relação à experiência, né? O Campo Grande partiu para tudo no começo dessa partida, tentou cantar pneu para cima do goleiro Felipe, não conseguiu, o Zinzane foi aos poucos apagando a fogueira do Campo Grande, foi tocando bola, e com a experiência do Bruno Galo, dominando aquele meio campo, com a tabelinha com o Denil, só acabou descobrindo esse bom valor aqui, o canhotinho Maurício, que já abriu o placar, e lá vai o Zinzane pela direita, já vem o Zinzane pela direita, agora o toque de bola feito com o Daniel, Daniel saindo da cova do Jornal, a bola recuada, recuada, agora com ele, com o camisão do ciclo, que é o Cleiton, retornando, tudo, 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 com o Felipe, o goleirão da equipe do Zinzane, Zinzane vai tocando a bola, agora o Bruno Galo, agora passou o acionamento pela direita, pela direita, dovinho feito, a equipe do Zinzane, agora o toque feito, buscava com o Cauã, o Cauã joga o goleiro, um pouco mais para trás, agora pela esquerda, acionamento com o Emerson, Emerson dominou, tem gente pedindo pela esquerda, era o Maurício, o Maurício não recebeu, agora a bola foi virada pela direita, tranquilidade, se deixar o Zinzane vai ficar tocando essa bola aí, o tempo todo, vem o Jorge, é o que o Zinzane gosta, toque de bola, é com a equipe, gostou isso na disputa da Série C, ganhou do São Cristóvão, nesse toque de bola, e aproveitando as falhas, da defesa adversária. Beleza, 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 quando vem a equipe do Campo Grande, é pela direita, agora roubada de bola do João Santiago, aí tem interceptação, linha lateral, lateral, a favor da equipe do Campo Grande, 1 a 0, um Zinzane, 1 a 0, um Zinzane, daqui a pouco vamos para as atualizações, os resultados do Campeonato Estadual da Série B2, começando hoje, tudo, tudo, tudo hoje, lógico, com exceção de Rio de Janeiro, e Andra do Geis, mando de Campo do Andra do Geis, que perde por 3 a 0, porque não escreveu jogadores a tempo, vamos ver se até a próxima semana, a equipe do Andra do Geis, no confronto da segunda rodada, que está marcado para o próximo final de semana, São Cristóvão e Andra do Geis, no estádio de Figueira de Melo, se terá condições de estar em campo. Quando ele chegou na equipe do Zinzane, vai agora com ele, com Emerson, Emerson tocando com o Felipe, numa clara estratégia de chamar o Campo Grande para o seu próprio campo, até porque o estádio Luso-Brasileiro, as dimensões do gramado do Luso-Brasileiro, elas estão bem maiores do que normalmente esses atletas estão acostumados a jogar. Daqui a pouco eu mando para Jorge Ferreira, porque tem a equipe do Zinzane, era pela direita com uma coisa do toque feito, corta a zaga da equipe para o Campo Grande, só que agora a falta a favor da equipe do Campo Grande, no campo de defesa, ali pelo meio, o jogador Tiri Picaio, o meu gramado já recuperado, Jorge, e essa questão da dimensão do gramado, porque realmente o Luso-Brasileiro, ele tem dimensões bem maiores, que o Nélio Gomes, que o Joaquim de Almeida Flores, enfim, de praticamente todos os outros estádios que você tem na Série B2. Pede para a moça bonita, realmente que tem a dimensão do estádio do Maracanã. Agora, com relação aqui ao estádio Luso-Brasileiro, é um campo realmente mais amplo, mais largo, e o Zinzane sabe tocar bem a bola, e isso favorece a equipe estreante na quarta divisão. Beleza, beleza, beleza. Esse é Jorge Ferreira, sempre pedindo o B2, mandando um abraço para a galera sintetizada conosco na Web Rádio Jovem Carioca, o professor Jagua Jack, e também a Luísa Suárez, todo mundo ligado, 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 aonde overdose? Web Rádio Jovem Carioca. Ao vivo, sem geladão, sem retransmissão, em receita você, convite internauta, aqui diretamente no estádio Luso-Brasileiro, fazendo o número de bola da equipe do Zinzane, a virada buscava o Maurício, saiu, goleiro Jefferson! Agora, espetada de bola para a esquerda, o Felipe Alves está vendo que a direita da equipe, do campo grande, não está muito bem ajustada, e o Maurício está começando a se engraçar, já se engraçou e fez o gol, mas não querendo se engraçar mais. É, está aparecendo um buraco entre a saída do Tilipe e o João Serqueira, o João Serqueira, que é o ala direito aqui, sai sempre pela extensão da direita, e o Maurício vai infiltrando, sempre aqui, entre o Serqueira e o Tilipe, isso já surtiu efeito no primeiro gol do Zinzane, e o Zinzane já sabe que essa é o mapa da mina. De novo, pela esquerda, de ataque, lançamento feito para o Bruno Galo, bola muito forte, agora com o Tilipe, só que não conseguiu recuar para o goleiro, porque agora o Zinzane faz a marcação, pressão, bola saindo pela linha lateral, lateral a favor da equipe, do time, do campo grande, quando agora o ápito, aos 19 minutos, para o jogo, tempo técnico, alô, 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 João Ramalho, pode travar o seu redondo, aquele tempo técnico, o tempo da hidratação, e o tempo também para as devidas orientações aos jogadores, esse primeiro tempo, por enquanto o Zinzane 1, o campo grande 0, então aí, Jorge Ferreira, é contigo. É, aos 20, 19, né, primeiros minutos, já que ele não chegou aos 20, dá um calor aqui, um sol para cada um aqui na ilha do Governador, né, você que está tudo em 32 graus, nesse exato momento, e a galera, agora naquela hora do pit stop, na hidratação, mas até agora, o Zinzane, com toda a sua experiência, jogadores aí, mais rodados, tem aí o Benilson, com 34 anos, jogador que já deu título, a equipe do, do Bom Sucesso, de Copa Rio, no jogo, memorável lá no estádio, Newton Santos, diante da equipe do América, o experiente Bruno Garro, com seus 35 anos, o lateral esquerdo, Márcio Costa, com 28, o Everson, capitão, com 35, jogador durante muito tempo, da equipe do Bom Sucesso, própria América, da própria portuguesa, aqui da ilha do Governador, e mesclando essa experiência, com novos valores, como é o caso do Daniel, jogador formado na base do Fluminense, que está chegando aí, ao lateral direito, que joga também como zagueiro, camiseta número 2, o Lucas Matoso, meio campo, que é cria da equipe do próprio Zizane, o Maurício, que veio do Norte Iguaçu, e o Cauã, também, jogador que é cria do Zizane, já formado na base. Do outro lado, o campo grande do técnico Wilson, São Paulo, tentando montar aí, ainda uma equipe, como você falou, mesclada em jogadores, baseados em oriundos, do sub-20, da equipe do Camposca, que foi vice-campeão, do campeonato estadual, da categoria, perdendo para a equipe, do Carapeluz, então, o campo grande, tem garotos aí, como é o caso do Luizinho, Luiz Henrique, volante, o Renan, o João Santiago, o Marlon, o Anderson, que veio do Atlético de Três Corações, e a novidade também, é a garota com 20 anos, e isso, com toda a experiência, da equipe do campo grande, o jogador mais experiente, é o Jean-Marc, que está apagado, o camiseta número 8, e também, o zagueirão Tilipe, que é o capitão, com 24 anos, então, a equipe do campo grande, tenta buscar, na velocidade, na força, pelos flancos, enquanto que o Zizane, vai tocando a bola, e vai rolar de novo, viu, Luiz? Beleza, 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 a bola vai voltar a rolar aqui, no estádio Luso-Brasileiro, pode destravar o seu redondo, pode destravar o seu redondo, Gil Ramalho, a bola voltou a rolar, no estádio Luso-Brasileiro, quando vem a equipe do campo grande, agora toque feito, agora com o segundo, com o João Santiago, o João Santiago, faz a apertura pela esquerda, com o Ítalo, Ítalo tocando de novo, com o João Santiago, o João Santiago, o João Santiago, falta a favor da equipe do campo grande, no campo de ataque, pela esquerda, em nome de Caldas Futebol Raiz, futebol da atualidade do passado, resenha toda a sexta do mundo no YouTube, pelo canal de Caldas Futebol Raiz, também no Instagram, é só acessar a roupa de Caldas Futebol Raiz, tudo junto, hein, a roupa de Caldas Futebol Raiz, falta a favor da equipe do campo grande, é a chance, né, uma bola parada, alçar e quem sabe fazer o gol. Exatamente, tá na bola ali o Jean Max, que a visita número 8, e também o Renan número 7. Beleza, 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 então ali o Renan número 7, imagina a bola, o Jean Max. Jean Max. Na chuteira preta, o Renan na chuteira vermelha. Beleza, é, o momento tá difícil, o Renan colocou na área, a cabeça, eita, a bola, que muda, é, é Fos, Campo Grande, Campo Grande, Luiz Henrique, Luiz Henrique, a cabeça número 5, A bola alçada na área, na muvuca de Cucuruto, canca legal no campo direito, Felipe Fui, e na Aracho, o Campo Busca, empata no estádio Luso Brasileiro, altera o marcador, mexe no placar e agora o verbose. Zinzane, Campo Grande, também o Iquipintura, Iquipintura, o Luiz Henrique coloca na mão dura, Jorge. Esse é um lance ensaiado, porque já é a segunda vez que o Luiz Henrique sobe no cruzamento pelo setor esquerdo, na primeira agora foi pela linha de fundo, mas agora com a falha da defesa do Zinzane, o Luiz Henrique subiu mais alto que o Ederson, colocou no cantinho do Felipe que nada pôde fazer para a bela cobrança do Jean-Marc, já pelo setor esquerdo. Empatado o jogo aqui no Luso Brasileiro, um para o Zinzane, um para o Campo Grande, formando o Instituto Social Clube. Beleza, 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 Jorge. Hoje não precisa nem abrir a agenda, né? Primeira rodada, isso é o primeiro gol do Campo Grande, o primeiro gol do Luiz Henrique, bem como no Zinzane, o primeiro gol do Maurício, o primeiro gol do Zinzane na competição. Daqui a pouco a gente vai fazer a gira, gira, gira dos resultados e olha que eu cantei a pedra, hein? Bola na área, era a chance do Campo Grande de fazer o gol e aí a bola alçada deu certo para o gado da Zona Oeste. E o detalhe que é o quinto gol do campeonato, né? É o quinto gol do campeonato, lembrando que, antes do dia de Rio de Janeiro, a bola nem rolou, mas o jogo já acabou. 3x0 para o Rio de Janeiro, o W.O., porque o Lomba dos Reis não escalou, não registrou, não colocou no Bira o nome dos jogadores, o registro dos jogadores a tempo. Também a bola da equipe do Campo Grande, que se assanha, se anima com um gol de empate, a pesquisa na direita é com o Chilipe. Chilipe progrediu, ainda na intermediária, agora ofensiva, tabela feita, a bola vai para trás. Olha, tá tudo, 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 tudo atrás ali com o camisa número 8 do Gia Maxi. Agora, agora, pela esquerda, tem a equipe do Campo Grande, só que feito, é pela esquerda. O ponto futuro, o ponto futuro do pretérito, Jorge. É, o Negueva tentou buscar ali o Anderson, camiseta número 11 pelo setor esquerdo, mas o passe foi muito longo. O goleirão Felipe já defendeu e lá vai o Zizane, agora ia porque a falta tá marcada no meio campo. Beleza, 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 esse é Jorge Ferreira, ele que sempre pede bis. Falta a favor da equipe do Zizane, cobrança curtinha, rápida, feita, era com ele, com o Bruno Galo. Bruno Galo abrindo com o Benilson, e isso agora jogando pra trás, agora o campo grande se fecha todo, 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 todo. Tentativas foram o Daniel, Daniel viu, não tinha agora com quem passar, faz a virada de bola, senta pela esquerda, roubada de bola, só que mal feito, vem a equipe do Campo Grande, não contra-ataque. A abertura era pela direita, pela direita, vem a equipe do Campo Grande. Só que não foi legal do João Santiago, hein, ô Jorge? É, o João Santiago tentou, e a ideia dele era descobrir o Marlon que tava se filtrando no meio da zaga do Zizane, mas a jogada não deu certo, mas antes o Baneirinha já impugnava o lance, marcando impedimento do Marlon lá na frente. Beleza, 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 quando chegamos agora, 24, 24 minutos dessa primeira etapa, mandando um abraço pra toda a galera sintonizada conosco, Sidney Araújo e o Marcos Clem Pereira, sintonizados aonde, 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 overdose. Web Rádio Jovem Carioca. Ao vivo, sem geladão, sem retransmissão, refiro a você, ouvinte, internauta. E só a gente aqui, meu amigo. Mais nenhuma outra emissora no estádio luso-brasileiro, por enquanto aqui, o 1x1 no relvado da Ilha do Governador, na Ilha do Amor. E tem gol, Jorge. Tem gol ali. Tem gol no Nélio Gomes. O Belfor Roxo abre o marcador. Agora, Belfor Roxo, 1, Carapê Bus, 0. Belfor Roxo, 1, Carapê Bus, 0. Informando, grande Ferreira, o matemático, sempre nos salva, né? Belfor Roxo também, se não me engano, está fazendo a sua estreia na quarta divisão, né? Que foi o campeão do ano... Não, o segundo ano do ano, na quarta divisão. Isso, ano passado, eles quase subiram para a terceira, perderam na semifinal para o Goitacais. No finalzinho, teve um pêlos a favor da equipe do Goitacais. A porrada comeu, solta, lá no Arizão, mas não teve jeito. Bola na rede e o Goitacais classificou para a Série B1 e o Belfor Roxo ficou na B2. Mas essa porrada comeu, comeu. E esse ano, como a equipe dividida, né? Porque parte da equipe foi por São Cristóvão, inclusive o técnico Diego Brandão, e teve que remontar uma nova equipe no time do Belfor Roxo. Falta a favor da equipe do Zinzane, vai colocar na área do Barrabado, Tititino, Bivinho, Bobobobolo, bububu da área de Nilson, 10 no costado, vai lançar na área, vai lançar na área. É falta a favor da equipe do Zinzane, o goleiro não sai. A tentativa de cabeçada, de qualquer maneira, a defina da equipe do Campo Grande. Retornou, vai vir a bater... ...da do Maurício. Aê, garoto! Para, 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 para aí. Para, he he he. Para esse negócio aí. Para tudo, para tudo, Jorge Pereira, até porque tem que buscar a bola, meu amigo, lá no condomínio Santos Dumont, né? Aquele conjunto de prédios aqui que fica atrás. Ele se passa pelo condomínio, vai parar no aeroporto. Não se consegue. E aí, meu amigo, vai fechar o tráfego aéreo, vai dar o maior problema. É uma partida muito mal do Maurício pela linha de fundo. Apenas tiro de meta a favor da equipe do Campo Grande. 1 a 1, 1 a 1 o resultado aqui. E tem mais gols saindo nessa rodada agora pela Série B1. Mas antes vem a equipe 12, Zanikaiu na área, pediu pênalti. E o ato disse que nada, 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 nada. Não tem vá. Então a gente faz, Jorge. E o lance? O lance foi a cavação ali do Cauã, né? Tentou forçar a barra em cima do Negeba, mas não houve penalidade realmente. É tiro de meta para a equipe do Campo Grande. Tem gol na B1, não é isso? Tem gol na B1, tem gol na B1, tem gol na B1. É gol do Serrano. Lá no estádio, atira o marote. Serrano 1, Barra da Tijuca 0. Gol de Tyson. Quando vem o Campo Grande, agora é pela esquerda. É Renan, tabelinha, feita a bola jogada na área. Corta a zaga do Zanikaiu. Só que cortou curto. Recuperação, era com ele, do Hallam. Hallam toca pela direita. Feta puxada contra o ataque, a equipe 12, Zanikaiu. E a bola foi muito longa, muito longa. Parece que o time do Zinzane deu uma baixadinha aí. Porque agora vem de novo a equipe do Campo Grande. A abertura é pela esquerda, bem perigosa a equipe do Campo Grande. Agora é com o Renan, Renan, toca para trás, toca para trás. Vem a equipe do Campo Grande. Lançamento feito na área do Giamatti, muito forte. Bola nas mãos do goleiro Felipe. A impressão que dá é que o time do Zinzane deu uma riadinha, hein, Jorge? É, o time experiente acontece isso, né? Com o sol a pino de 32 graus, quando agora está sujando. O garotão da camiseta número 10, o João Santiago, primeiro amarelinho do jogo. Beleza, beleza. Cartel Amarelo confirmando o João Santiago, camisa número 10 da equipe do Campo Grande. Sintonizaram aqui conosco o Sidney Santiago, dizendo, vamos Campusca! Olha o Rodrigo Caetano aqui, mandando mensagem também. É, Rodrigo! A Mayara Regina, também virtualizada conosco. O Ismael Júnior, falando aqui que o alto ficou baixo, depois aumentou. Enfim, Gil Ramalho está aí nos controles, nos leds, nos graves e agudos. De vez em quando pode dar um probleminha aí, galera. Mas é assim, quem sabe faz ao vivo e quem não sabe, quem não sabe a gente contrata, né? Porque aí paga pouco, né? Exatamente, alto a busca. Opa! Que beleza! É! Quando vem a equipe do Zinzane, a batida de Gil na zaga! Bola pela linha de fundo. Mas sacanagem aí que foi com o Gil Ramalho. O cara é competente, né? Eu estou falando aqui, né? Nossa, o Gil Ramalho, afinal de contas, é operador do baralho, né? Também Ramalho Gil, operador nota mil. Isso também! Descanteio lá pela canhota. Lá vai o Denilson. Está chegando também o Cauã, mas parece que agora é o Denilson que vai bater do ladinho dela, da Nayara. Eu lembro? Eu lembro? Não sei. Mas vem aqui lá, né? Pelo menos. Escanteio a favor da equipe do Zinzane. Tem gol! Tem gol, tem gol. Daqui a pouco a gente informa porque escanteio a favor da equipe do Zinzane vai colocar na área. Vai chuveirar 29, 29 minutos dessa primeira etapa. Um a um no marcador. Bola cobrada na área. Aí o Apto disse que não. O Apto ali batendo uma resenha, conversando. O jogador cai. Será que estão ali marcando o vinho? Porque depois da final da Copa do Brasil, aqui pertinho na Praia da Bandeira, Márcelino Santana vai receber o pessoal? E hoje é aqui pertinho, né? É, na Praia da Bandeira. Realmente o Marcelino está, como toda, realmente no vinho, né? Da Bandeira, escanteio lá pela direita, Denilson na bola. Denilson na bola, agora bola alta no segundo pau. O toque de cabeça do Maurício. A bicicleta deu errado, mas o passe foi maneiro. É o ator! Gol! Olá, Zinzane! Zinzane! Emerson! Emerson! Aos 30 minutos, Emerson! Camisa número 4! A bicicleta e bicicleta mesmo. Sem pedal, sem corrente, sem selim do Daniel, mas que acabou virando um passe açucarado pro Emerson, que sobe ao tapa no canto direito do goleiro Jefferson, que nada foi lhe fazer. Emerson! Camisa número 4! A um zero marcador! Mexe no placar! E agora o Verdante! Zinzane! 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 Dois! Campo Grande! Ô Jorge Ferreira! A gente aqui pronto pra narrar a jogada bicicleta, mas que no final deu certo, né? Acabou valendo. Daqui a pouco eu chamo o Jorge porque vem a equipe do Campo Grande de cruzamento na área do Ítalo, que vinho, é esse aqui a favor da equipe do Campo Grande, a bicicleta do Daniel, toda desconjuntada, mas que acabou virando um passe de letra, aquele passe bonito, dizendo, faz, Emerson! E aí, coloca na moldura, essa pintura que estava meio borrada, mas que o Emerson deu uma ajeitada. E tudo começou aqui pela canhota com o Alan, o outro zagueiro, que se enrolou todo, mesmo assim, botou na área, tentou a bicicleta, o Daniel não conseguiu, mas quando espirrou o pedal da bicicleta, foi exatamente no pé do Emerson, o zagueirão artilheiro, que vira o jogo agora para o Zinzane, 2 a 1. Esse cantejo é a favor da equipe do Campo Grande, no segundo pau, sai o goleiro Felipe, dá um soco na bola, sopa de bola para o Campo Grande, mas... Parou tudo, parou tudo, parou tudo, parou tudo, Overdose! Ah, para, 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 para aí, para, he, he, para esse negócio aí! O pau do Matheus e Ana Fran Guaraújo subiu e o Jorge Ferreira viu. Estava impedindo o jogador Anderson, o camiseta número 11, dividindo a bola com o goleirão Felipe, estava acima da zaga, então, impedimento marcado, impugnando o lance da equipe do Campo Grande. 2 a 1 para o Zinzane, e o Zinzane dá aquela respirada agora, já que o Campo Grande estava começando a pressionar, hein? Exatamente, esse é Jorge Ferreira, ele que sempre pede bicho. Vamos às atualizações, tem gol, tem gol, tem gol na série B1. Hoje também muitos jogos pela série B1, o Goi Cacaz, lá em Nova Friburgo, faz 1 a 0 para cima do Friburguente. A galera do Goitão vibrando, 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 o Goi Cacaz de volta à terceira divisão e querendo, quem sabe, um dia retornar à elite do futebol estadual, bem como o seu arquirrival, o americano. Condomínio de bola é da equipe do Zinzane, a abertura pela direita, pela direita com ele, com o Daniel. Daniel vai alçar a bola na área, foi para a meia-luia, o juiz atrapalhou, o juiz atrapalhou, o Jorge Ferreira me salva. Ô, juizão, seu Rafael Cruz, sai da frente, deixa o jogo rolar. O atrapalhou a jogada do Zinzane, atrapalhou a narração, atrapalhou tudo o Rafael Cruz. Dois, dois a um para o Zinzane, informando de Caldas Futebol Raí. E o Bruno Galo ficou por rato, Jorge Ferreira. Estou cantando de tudo, né? Ô, juizão, o TT, o Tevaldo Lemos Corrêa e o Análise de Arbitragem, está anotando tudo o TT, o TT. Mandando um abraço para a galera sintonizada conosco aqui no L Rádio Jovem Caramba, quando chegamos a 34, 34 minutos desta segunda, a primeira etapa, 34 da primeira etapa, com o Gerson Pitta e o Breno Brenin, todo mundo sintonizado. Sintonizado aonde, Albert Doce? Web Rádio Jovem Carioca. Quando vem a equipe do Campo Grande, é pelo esquerda, bola rolada para trás, corta, marcação tentativa. Era com o João Santiago. Essa esquerda também do Campo Grande, pelo ataque, está funcionando, hein? Está funcionando porque o Daniel não está tendo cobertura, né? Está sozinho no Manamano com o Anderson ali, que está ganhando todas pelo setor esquerdo. Agora volta o Zinzane pelo setor da direita. Pela direita, domínio de bola da equipe do Zinzane. Agora voltando tudo, 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 tudo no campo de defesa com o Daniel. O Zinzane, que já estava ali meio baixando um pouquinho, estava sentindo um pouco, um calor, acabou achando aí esse segundo gol. Mas na sua opinião, Jorge, faz justiça esse placar no momento? No momento, não, porque o Campo Grande estava começando a ganhar gás, estava começando a ganhar força, estava começando a apertar a equipe do Campo Grande, mas o Zinzane é experiente. Quando vem a equipe do Zinzane, lançamento feito defesaço do goleiro Jetson, sopa de bola. Ainda é da equipe do Zinzane, a tabela feita, guardou! Gol! 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 Zinzane! Zinzane! Cauã, Cauã, camisa número 11! O lançamento feito a zaga do Campo Grande bateu cabeça, a bola rolada pela direita, sem goleiro, o Cauã só desviou e colocou no fundo do barbante, ampliando para a equipe de Vezes de Negro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cauã, 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 11 no costado, altera o marcador, mexe no placar e agora o Bertozzi! Zinzane! Três! Campo Grande! Um Jorge Ferreira e que pintura! E que pintura! O Cauã coloca na moldura! Eu dizia, o placar não era justo, mas quem tem Bruno Galo no meio-campo da equipe do Zinzane, com toda a sua experiência, larga de 35 anos, acabou descobrindo, né? Entre o Negueva, o Cauã e o Maurício. O coitado do zagueiro Negueva ficou perdidão no lance, Cauã tocou para o Maurício, o Maurício não foi polinha, devolveu para o Cauã, já tinha ido Negueva, Jé, passou tudo para o ralo e o Zinzane faz o terceiro gol, amplia e vai dando aí um passo para conquistar seus primeiros três pontos, Júlio. É, estreando bem, estreando bem na Série B2, o caçulinha do Estadual do Rio de Janeiro. O Zinzane, a única face dos clubes de menor investimento. Quando veio o Campo Grande, era pela direita, era, tinha, com o João Santiago de Rio. Tranquilidade para a equipe do Zinzane, Sargiana Redonda. Agora o domínio feito é com ele, com o Cleiton. Cleiton faz a aventura pela direita, agora buscando com o Daniel. Daniel dominou, agora progredindo, agora retornando, agora no campo de defesa com ele. Com o Haaland, três no costado. O Haaland, que é um zagueiro que vem disputando aí nos últimos tempos, né, Jorge? É, o do novo, né? O Haaland, que tem aí 22 anos, foi destaque ano passado pelo Futebol Clube Rio de Janeiro, contratado esse ano pela equipe do Zinzane, vem dando conta do Ricardo ali na zaga, ao lado do Emerson. Beleza, beleza, beleza. E aí é legal que ele vai alinhando uma qualidade com juventude e uma qualidade de um zagueiro experiência. Então ali, um vai ajudando o outro, um com o vigor físico e o outro com a questão da experiência, mas ambos ali com qualidade. É o que acontece nessa equipe do Zinzane, né? Você vê que tem no meio campo o Bruno Galo, experiente com 35, na frente tem o Denilson com 34, ali atrás tem o Emerson com 35, então são jogadores que o Zinzane foi pensando, foi, pegou agora o goleiro Felipe com 36 anos, jogadores experientes para colocar no meio dessa garotada, como está chegando o Maurício, número 9 aí com seus 23 anos, e o Zinzane estão buscando nova força. E olha o Maurício, o Maurício no meio de quatro, tentou o toque pela esquerda buscando o gol, só que ele agora vai, roubou a bola, mas já com falta. Falta a favor da equipe do Campo Grande no campo de defesa. E eu digo que aqui na Ilha do Governador são 15 horas e 28 minutos. 39, 39 minutos da primeira etapa, e no registro, overdose. Zinzane, três, Campo Grande, um. Olê, olá, o nosso time está voltando para quebrar. Web Rádio Jovem Carioca, Júlio César Ferreira. Comigo mesmo, no comando da latim, em nome do Vardo, o Goiaba no Andaraí, o melhor bolinho de bacalhau, o inigualável caldo de mocotó, para a bom paella sensacional, batido de maracujá, pastéis diversos e uma cerveja trincando de gelada. Na Rua Gomes Braga, número 5, Loja Cé, no Largo do Dondon do Andaraí, do tempo que Dondon jogava no Andaraí. Tem gol, tem gol, tem gol, informando o Grande Ferreira. É gol na Série B1. É um empate do Barra da Tijuca. Michael ou Michael. Enfim, você escolhe, você decide. E olha que não é o programa da Rede Globo, hein? Michael, 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 enfim, o que interessa é que o Barra da Tijuca marca o empate no Atílio Marote, encerrando 1. Barra da Tijuca também 1. Demais jogos pela Série B2. Bus e Magência, 0x0. Elfo Roxo, 1. Carapê Bus, 0. Rio, São Paulo e Barra Mansa, 0x0. E bom sucesso em São Cristóvão, 0x0. Quando vem a equipe do Zinzane, a batida feita no alto. O goleiro olhou a bola, vai entrando, 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 entrando. Que bonito é a bandeira tremula. Gol! 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 Zinzane! Benilson, Benilson, experiência. Aquele toque refinado na bola. Ele viu o goleiro adiantado. E por cima, golaço de quem é craque. Golaço de quem teve do riscado. Benilson, Benilson. Aos 41 minutos, altera o marcador. Mexe no placar. E agora, overdoze! Zinzane! 4! Campo Grande! 1! Jorge Ferreira! E que pintura! E que pintura! Essa assinada com mais que a ele! A pintura do Denilson coloca na moldura, Jorge! Exatamente, né? Agora, tudo começou com uma dividida. Do Matoso, diante do camiseta número 10, o João Santiago. Que ficou na pior, ficou caído. Vai ser feito aí o primeiro carreto do jogo. O João Santiago levou a pior na dividida para o Matoso. E ela sobrou para o Denilson. O Denilson só levantou a cabeça e viu o Jefferson na marca do pênalti. Aí ele, agora eu me contarei. Mandou a bola lá no ângulo do Jefferson. Uma pintura realmente. Aos 40 nesse primeiro tempo, o Zinzane entra no quarto do Campo Grande. Está querendo mais, Júlio! É, e saldo de gols pode ser importante lá no final. Porque, lembrando o regulamento, 12 equipes se enfrentando em turno único. Então, teremos 11 rodadas. As quatro primeiras se adivitam para as semifinais. Primeiro colocado, enfrenta o quarto. Segundo, enfrenta o terceiro. Jogos de ida e volta. Vantagem do segundo jogo de mando de campo e de resultados iguais. Do primeiro colocado e do segundo colocado desta fase inicial do Campeonato Estadual da Série B2. Lembrando que os dois finalistas e os dois primeiros colocados vão para a Série B1, para a terceira divisão de 2024. Quando chegamos agora a 43, 43 minutos desta primeira etapa. Um abraço para a galera do Grupo Por Um Novo Bom Sucesso. Venha para o Bom Sucesso. O Bom Sucesso é um novo clube com a administração do Grupo Por Um Novo Bom Sucesso. Parque Aquático em plena atividade com aulas de natação. Salão nobre reformado e apto para eventos. Aulas de jiu-jitsu e defesa pessoal. Escolinha de futebol do tradicional campo de Teixeira de Castro. O Bom Sucesso está cada vez melhor. Informações no telefone 2564-0509. 2564-0509. E aí, Jorge Ferreira, esse placar, na sua opinião, é elástico demais? Ou o Zizani está fazendo por merecer, já metendo quatro carotas para cima da equipe do Campo Grande? O que eu falei, né? Com toda a experiência da equipe do Zizani, está fazendo por merecer. Agora, quando botou 4x1, 3x1, o jogo já estava morno para a equipe do Zizani. Agora, com 4x1, vai ficar bastante complicado para a garotada do Campo Grande correr atrás desse prejuízo. Beleza, 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 beleza. Esse é Jorge Ferreira. Ele que sempre pede no comando das carrapetas, nos controles graves, médios e agudos. Ele, o operador do baralho, Gil Ramalho. Olha o overlap da equipe do Zizani. Boa bola. É com o Maurício. Se é pela esquerda, chegou na ponta do pé, na ponta da boca. João Ferreira salvando a pátria do Camposca. Se deixasse o Maurício ficar cara a cara, cara a claxar com o Gerson. Ah, se deixa realmente o Maurício ficar cara a cara com o Gerson, fatalmente seria o quinto bom. Toda a experiência ali do jovem jogador da equipe do time do Zizani. Agora, a jogada do Denilson, deixando a passada para o Mauro Batoso, foi muito bom, Zizani. Tem o Zizani, cobrança, cuida feita e o ato, aliás, nem marcou falta, já apontou para o meio de campo, final do primeiro tempo no estádio Luso Brasileiro e no registro overdose. Zizani. Quatro, Maurício, aos 11 minutos. Depois, Emerson, aos 30 minutos. O terceiro, de Cauã, aos 35 minutos. E o quarto, o gol do Denilson, aos 40 minutos. Campo Grande. Ou Luiz Henrique, aos 21 minutos da primeira etapa. Júlio César Ferreira. Comigo mesmo, no comando da latinha, em nome do Instituto Social Clube, do de Caldas Futebol Raiz, do Mar do Goiaba e também do grupo, por um novo bom sucesso. Antes de passar para Jorge Ferreira fazer as suas considerações, olha, um primeiro tempo em que o Zizani passou o rodo para cima do Campo Grande. O galo, como diria Marcelino Santana, está sendo depenado aqui no estádio Luso Brasileiro. Então, vamos aqui à atualização dos resultados. Friburguense empatou. Friburguense empatou lá no estádio Eduardo Guili. Friburguense 1, Goitacais 1 pela série B1. E ele, o eterno Marquinhos do Sul, vira para a equipe do Barra da Tijuca. Agora, no estádio, atire o marote, Serrano 1, Barra da Tijuca 2. Esses são os jogos da série B1, da terceira divisão, nesta tarde de domingo. Resultados da série B2, além de Zizani 4, Campo Grande 1. Temos também, bola rolando, intervalo, Belfo Rocho 1, Carapedus 0. Búzios e Magente, 0 a 0. Rio, São Paulo e Barra Mansa, 0 a 0. Bom sucesso em São Cristóvão, 0 a 0. E o jogo que não teve, o W.O. Andra dos Reis, 0. Rio de Janeiro, 3. Porque o Andra dos Reis não escreveu os jogadores a tempo. Lembrando que, na quarta-feira, a Web Rádio Jovem Carioca estará ao vivo, diretamente do estádio Eduardo Guine, Copa Rio, jogo da volta das quartas de final, Friburguense e América. No primeiro jogo, o Mecão, o Diabo, soltou o caldeirão para cima do Friburguense, das roupas íntimas lá de Friburgo, e faturou por 2 a 0. Mas é aquilo, 2 a 0 é aquele placar perigoso. O Mecão tem que ficar de olho, porque o frisão vai partir com tudo, que você vai ouvir com exclusividade, aonde, aonde, aonde vai ouvir, Overdose? Web Rádio Jovem Carioca. Com certeza, ao vivo, sem geladão, sem reprimição, em respeito a você, ouvinte internauta, em intervalo de jogo, eu jogo para ele, para falar que, por enquanto, o massacre do Zinzane, 4 a 1 para cima do Campo Grande, eu acho que nem o torcedor mais otimista do Zinzane previa 4 a 1 no primeiro tempo, e nem o torcedor mais pessimista do Campo Grande já esperá levar 4 somente no primeiro tempo. Mas isso é com ele, ele que pede bis, porque ele que pede bis, eu não sei, mas que ele pede, pede, que é ele, Overdose. É, Overdose, Júlio, amigos da Web Rádio Jovem Carioca, realmente prevaleceu a experiência, né, a experiência de jogadores aí, rodados no futebol do Rio de Janeiro, como é o caso do Emerson, do Denilson, do próprio Bruno Galo, do goleiro Felipe, e isso pende para o lado do Zinzane. O Zinzane, que antes de começar essa quarta divisão, fez o jogo treino no dia, no sábado, no sábado passado, jogando lá no Ninho do Urugu, diante da equipe do Flamengo, estavam perdendo de 6 a 0. Aí, quando o Flamengo foi jogando na quarta-feira lá em Caliancica, tomou de 3 a 0 no Atlético Paranaense. Mas, a defasagem, com relação ao time profissional, e um time que está chegando na quarta divisão, é muito grande, se bem que tem jogadores aqui já rodados, como o próprio Denilson, que já atuou pela equipe do Oaria, pela equipe do Bom Sérgio, pela própria América, o Emerson, que já jogou pela América, já jogou pela portuguesa, Série A do Campeonato Estadual. Então, o Bruno Galo, que durante muito tempo foi jogador da equipe do Vasco da Gama, e vem dominando a jovem equipe do Campo Grande. O Campo Grande que está remodelando a sua equipe, a equipe antiga que a gente conhecia do Campo Grande, Campo Grande do Fábio Saci, aquela equipe do Fábio Saci, foi a última que eu realmente acompanhei. Tem aqui o Jean Max, que hoje está com 25 anos, tem o Tiripe, zagueirão, capitão, com 24 anos, e o goleiro Gerson, com 20 anos, goleiro que na época tinha 17 anos, era a reserva do Lucão. E o Campo Grande, naquela ocasião, dependia muito, principalmente do seu goleiro antigo, o Lucão. Mas, o Campo Grande, hoje, é outra equipe. São garotos aí de 20, 17, 18 anos, que estão chegando aí na categoria sub-20, vice-campeão no Campeonato Estadual, da categoria. Então, está remodelando o técnico Wilson Porto, mantendo uma tradição na equipe do Galo da Zona Oeste, e vem aí segurando o jogo, mas não conseguiu o suficiente. Começou muito bem a partida, o Campo Grande, buscando a velocidade, buscando forçar os flancos pela equipe do Zinzane. Mas aí o Zinzane, aos poucos, foi dominando, 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 dominando a partida. E, com 11 minutos, uma bela jogada do Bruno Galo, enfiou no meio da zaga da equipe do Campo Grande, o Maurício. O Maurício, que é um garoto que está chegando agora na equipe do Zinzane, e promete, é um bom valor, 23 anos, garoto formado na base da equipe do Novo e do Sul, lá no... com a legenda baixada. Então, chegando nessa equipe do Zinzane, querendo mostrar força, porque hoje o Zinzane não conta com o Casco, não sabe ainda se vai renovar com o artilheiro da Série C, um dos artilheiros da Série C pela equipe do Zinzane, experiente Casco, com 35 anos, não está hoje em disponibilidade pela equipe do Zinzane. Então, eles contrataram esse jovem valor, o Maurício, e o Maurício, realmente, logo aos 11 minutos, na enfiada do Bruno Galo, descobriu no meio da zaga uma falha e encostou o goleiro Jefferson batendo no contrapé, aí estava aberto o placar, em 1 a 0 para a equipe do Zinzane. O Campo Grande foi aos poucos, redominando a partida, tentando buscar o Zinzane, o sol muito forte aqui no estádio luso-brasileiro, foi aí sendo um atenuante para a experiente equipe do Zinzane e baixar um pouco o seu ritmo de jogo. Mas, o Campo Grande, numa cobrança de pauta lá pelo setor da esquerda, o Germán se levantou para dentro da área, e o Luiz Henrique subiu mais do que a zaga da equipe do Zinzane, mais do que o zaga era o Emerson, aos 21 minutos, empatando a partida. Parecia, o Júlio até me perguntava, o placar é justo nesse exato momento? Eu falei, é, porque o Campo Grande tem a jubilidade, o time do Zinzane, a experiência, e que caiu um pouco em relação ao sol. Mas, parecia que o jogo, e assim, o Campo Grande dá uma dominada na partida. Mas, aí, vem aquele lance curioso. Uma cobrança de escanteio lá pelo setor esquerdo, o Denilson bateu, procurando aqui no segundo pau o Allan. O Allan foi tentar dominar a bola, e acabou se enrolando todo com ela. Mas, mesmo assim, conseguiu jogar de balãozinho dentro da área. Aí, o Daniel foi dar uma bicicleta, só que o pneu, o pedal da bicicleta do Daniel, furou o meu certo. E o que aconteceu? Essa bola foi perebecando no meio da zaga do Campo Grande, e encontrou, no primeiro pau, o zagueirão Emerson, diferente, que, de pé direito, bateu, e fazendo 2x1 para a equipe do Zinzane. Aí, com 2x1, o Campo Grande caiu um pouco de produção, descobriu o Bruno Galo, mais uma vez, livre no meio-campo, sem marcação, vem criando a jogada para a equipe do Zinzane, e, cinco minutos depois, enfiou uma pala bonita para o Maurício, para o Cauã, o Cauã desenvolveu para o Maurício, isso com o zagueiro Negueba na marcação, o Maurício tocou novamente para o Cauã, que bateu, marcando o seu, o terceiro gol da equipe, o quarto gol, terceiro gol da equipe do Zinzane. Aí, veio o lance, cinco minutos depois, aos 40, que o Zinzane, ganhou praticamente, de graça, da equipe do Campo Grande. Uma dividida de bola do Matoso com o João Santiago, o João Santiago ficou na pior, caído no meio-campo, mais para o lado direito, de defesa da equipe do Campo Busca, e a bola sobrou para o Denilson. O Denilson levantou a cabeça, olhou e viu o goleiro da equipe do Campo Grande, o Jefferson, parado, quase na marca do pênalti. Aí, falou, agora é comigo mesmo, com toda a minha experiência, vou mandar por cima. E deu certo. 4x1 para a equipe do Zinzane, placar justo nesse primeiro tempo, Júlio. Então, a gente vai aqui no bate-bola, ou aqui, é bate-bola, não o pessoal vai dizer aí, teve uma vez aqui, aqui mesmo, nesse estádio, Luso Brasileiro, não estava escalado. Marcelino Santana, veio para cá, e a gente, ô Marcelino, o que houve aí? chegou e baforido, né? Falei, não, é que eu estava no troca-troca. Falei, o que é isso, Marcelino? Que troca-troca? Não, de figurinha, da Copa do Mundo. Bom, mas aí, né? Mas assim, complica, né? Estava fazendo bafo-bafo também? Opa, o que é isso? O que é isso? O bafo, como é que é esse bafo-bafo? Como é que é essa parada aí? O bafo-bafo é aquele que você bate na figurinha para ela virar, né? Opa! Será que o Marcelino deu uma viradinha? Ó, que Deus! É isso, hein? Que violência, que violência é essa? Que pecado é esse? Vou dar um abraço aqui para a galera sintonizada conosco. A galera mandando mensagem aqui, através do Instagram, da jovem carioca, o Lucas Sorriso, aqui. Transição, ouvir? Sim, estamos aqui. A gente só não pode transmitir imagem, porque as imagens pertencem ao Linvane. Mas, se o Linvane, né, der um cascalho, né, a gente até arruma uma câmera, tal, né, porque, faz uma transmissão, né, até porque patrocinador, a gente não vai arrumar mesmo, né? A gente muito mal consegue arrumar, assim, uns 100, 200 reais, mais aqui do extinto de Caldas, do bar do Goiaba, pelo menos, pelo menos paga a gasolina, entendeu? Mas, enfim, um abraço aí para o Lucas Sorriso, especializado conosco, e mandando mensagem através do Instagram. Também ligado conosco no Instagram, o Veiga, torcedor do Barra Mansa, mas, acompanhando a gente aqui, na escuta, diz, Zane, em Campo Grande, ele perguntando, como é que está o jogo do Barra Mansa? Está empatando 0x0, Barra Mansa, enfrentando a equipe do Rio São Paulo, no tapete, diz o Joaquim de Almeida Flores, né? Está um tapete, né? Em relação aqui, já viu, eu não posso comparar o Barra Mansa, que esse ano, montou uma equipe, até certo ponto, competitiva para esse campeonato, né? Buscando aí, chegar a um lugar que o Barra Mansa não conseguiu nas últimas competições, ficar entre aí, pelo menos, os seis primeiros desse campeonato, o Barra Mansa buscou aí, realmente, porque a última participação do Barra Mansa, a gente viu, foi o segundo colocado, né? Né? Isso foi. Nas duas últimas participações, o Barra Mansa, na verdade, brigou para não cair. Brigou para não cair, exatamente. Teve uma, inclusive, que o jogo que a gente fez, lá do Tigres do Brasil, contra eles, que o time do Barra Mansa só tinha garoto na equipe, né? Era a penúltima, última rodada de fase de gratificação, e o Barra Mansa só botou a garotada em campo e acabou perdendo aquela partida. Então, é uma equipe que esse ano, inclusive, teve uma reportagem que saiu na mídia, na mídia imprensa, que o Barra Mansa está buscando aí novos valores para tentar dar um up e levantar um pouco essa equipe. Então, a gente tem o Barra Mansa, que diz que está com uma boa equipe, a gente não sabe, tem um bom sucesso, né? Que está... Que se reestruturou, bom sucesso, que realmente parece que melhorou o estádio, o gramado do estádio Leone da Silva, né? Mudou completamente, colocou grama nova naquele gramado, estava precisando... gramado novo na grama antiga, não. Não, antes não tinha gramado, né? Eram, eram tufos de grama misturados com areia, né? Que quando fazia muito sol, era um terrão levantando a poeira. E quando chovia, meu amigo, era, parecia luta de gel na lama, né? Aquela luta, né? Que o pessoal fica se agarrando num negócio escorregadinho. Estava um lamaçal danado. Estava um lamaçal danado. Estava... Agora o gramado, antigamente, parecia a minha cabeça, né? Com um pouco de cabeça. Agora o gramado já está bonitinho. Vamos ver como é que vai ficar a situação. E o time do São Cristóvão, que vem com uma base aí do ano passado, né? O time que foi vice-campeão da Série C. Então, tem o Zizane, tem o Bom Sesso, tem o próprio Barra Mansa, que parece que está se reestruturando. O Belfor Rocha, também, que promete ser uma boa equipe. E são esses clubes que vão brigar, realmente, pelas primeiras colocações da Samara Canana. Agora o Campo Grande, tem que abrir o olho, porque se jogar o campeonato, como se apresentou nesse primeiro tempo, briga para não cair, né? Realmente, realmente, o Campo Grande briga para não cair, porque vai ter que encorpar esse time, vai ter que encorpar o time do Campo Grande com alguns valores aí, experientes, quem sabe, tendo a volta do próprio goleiro do campo. Não que o Jefos tenha comprometido no lance da partida, mas que realmente o Campo Grande precisa de valores, precisa de referência, referência na sua equipe. Hoje, o time do Campo Grande não tem essa referência. Naquela ocasião, que a gente fazia as transmissões dos jogos do Campo Grande, tinha o Lucão, um experiente goleiro, tinha o Fábio Sassi lá na frente para dar uma força, tinha, me parece, o Vitor, meio campo também, um bom valor, mas as equipes já estão voltando para esse segundo tempo e bola vai rolar aqui na web, Rádio Jovem Carioca. E quando a bola rola, quem é que chega, Gil Carvalho? Júlio César Ferreira. Beleza, beleza, beleza. Bola vai rolar no estádio Luso Brasileiro quando autoriza Rafael Cruz, bola rolando, bola rolando, o que importa? Na web rádio Jovem Carioca, substituições na equipe do Campo Grande, daqui a pouco o Jorge Ferreira informando, saindo 20 e saindo o número 8. Então, saiu o Marlon, camisa número 20 e também saiu o número 8, o Jean Massi, como você bem tinha destacado, apagadinho, apagadinho. E entradas aí, no 16 e no 14, informando o Jorge. É, entrando o Luizinho, o Luizinho, que é volante, 22 anos, camiseta número 14, no Jean Maxi, número 8, e o Cauã. Cauã, que é meia de ligação, camiseta número 16, tem 18 anos, entrando no lugar do Marlon, número 20. é, mais garotado aí, e agora tem Cauã do lado e Cauã do outro, hein? Tem Cauã do outro lado? Ah, é Cauã, um é com K e o outro é com C, mas aqui é rádio, não tem problema. É rádio, não tem problema, pode ser Cauã com C, Cauã com K, com KH, pode ser qualquer, vale tudo, vale tudo, vale tudo, Jorge? Não, não vale não, não vale tudo, tudo? Ah, como dizia o time, não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Mas hoje está valendo também, né? Só não, até a lei do Gil mesmo já caiu, porque pode fazer até aquilo, né? Ih, está liberado agora. Está liberado. E beleza, que beleza, um minuto, um minuto, um minuto, de bola rolando no estádio, o do Brasileiro, o Vinsane vai tocando bola, agora a recuperação é da equipe do campo grande, tentativa, agora do João Serqueira, João Serqueira, bola alçada na área, cabeçada fraquinha, 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 nas mãos do goleiro Felipe, e já faz o lançamento com o Mons, agora buscando ele, com o Denilson, marcado por dois, retorna, agora vai fazer o toque, todo para trás, agora o Vinsane vai exercer o domínio da redonda, o controle da bola, porque está ganhando de 4 a 1, está tranquilo, e vai fazer o campo grande correr, nesse gramado, um tapete, porém, de grandes dimensões, quando vinha pela direita, falta, falta em cima do Cauã, e vai tomar o cartãozinho ali, o Ítalo, ou não, só vai ficar na resenha, acho que vai ficar só na resenha, vai dar uma afrouxada ali no Ítalo, chamou a atenção dele, para não fazer isso, é a primeira falta, então vai passar batido, pelo menos dessa vez, só um amarelinho no jogo, no primeiro tempo, do João Santiago, camiseta número 10, que agora virou centroavante. Exatamente, a mexida tática, do técnico Wilson Bouto, é tirar o campo grande aí, dessa situação ruim, quando vem a equipe 12, em Zane, pela direita, corte feito da zaga da equipe do campo grande, a defesa com o Ítalo, pela esquerda, agora o campo grande, a tentativa, sobra de bola, ainda é do campo grande, chegou o Emerson, levou falta, o Juizão mandou seguir, vantagem, 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 da equipe 12, em Zane, Maurício, Maurício faz o toque para trás, vem a equipe 12, em Zane, passa por um, passa por dois, é com ele, é com o Matoso, Matoso, e agora o ato parou, parou o jogo, porque ficou caído no gramado, o Emerson, o número 4, né, Jorge? É, naquela dividida, naquela dividida, com o Renan, a cabeça número 7, da equipe do campo grande, o Emerson levou a pior, está lá, o corpo estendido no chão, o Zane vinha no ataque ali, pelo setor esquerdo, através do Márcio, mas o árbitro da partida, o senhor Rafael Cruz Ramos, acabou paralisando o lance, para marcar a falta, e o atendimento, ao jogador, o capitão da equipe do Zane, o Emerson, que parece que é um pouco mais sério, está todo mundo preocupado ali, mas o departamento médico do Zane, já está, a postos ali, para tomar a iniciativa, já fazendo os primeiros soportos, ali, o Emerson, que lentamente, vai se levantando, já está tudo legal, mas vai ser atendido, fora das quatro linhas, já que o Emerson, o juiz, parou o lance, em função, da contusão dele, vai sair, para pedir autorização, para voltar novamente, ao campo de jogo. Beleza, 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 mandando um abraço, agradeço a gente, 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 Carioca, quarta-feira, quarta-feira, Copa Rio, Friburguense, América, jogo da volta, o América, venceu o primeiro jogo, pelo placate, 2 a 0, e o Frisão, vai buscando, a recuperação, lembrando, que o campeão, da Copa Rio, escolhe, uma vaga, na série D, D de dado, do brasileiro, ou então, uma vaga, na Copa do Brasil, o vice-campeão, fica com a vaga, que sobra, o Emílio Rocha, mandando mensagem, estou aqui em São Paulo, mandando torcida do Zinzane, e para o filhão, goleiro Felipe Rocha, abraço a todos da rádio, valeu aí, o Emílio, o pai do Felipe, o goleirão da equipe do Zinzane, está ligado com a gente, Jorge, está ligado, o Felipe que está estreando, com toda a sua experiência, 36 anos, não falei, veio da equipe do Macaé, mas já foi campeão, campeão pelo Aldax, campeão pelo próprio América, e o Felipe, com toda a sua experiência, ajudando ainda mais, essa experiente equipe do Zinzane. Também mandando mensagem, aqui conosco, o Dinesi Vitório, ele está na bronca, dizendo, meu Deus, Ítalo tem que entrar no meio, aqui, o microfone é aberto, e a bronca é livre, aonde, aonde overdose? Web Rádio Jovem Carioca, e aí, Jorge Ferreira, e a bronca do Dinesi, é o Ítalo no meio? Eu te pergunto, vai o Ítalo no meio? É, mas o Ítalo, ele é um jogador, já várias vezes, jogou pelo meio. Ele faz a meia esquerda aqui, ele não é somente o lateral esquerdo, ele faz a meia esquerda, e fazia muito bem, na equipe do campo grande, mas hoje, coitado, lateral esquerdo aqui, apagado na partida, o camiseta, a meia dúzia do Campuzco, que tenta buscar o ataque ali, pela meia agora. Pela meia, vem aqui, pedou o campo grande, vai vir a batida de longe, não, eu preferi fazer o toque, agora, é, pelo meio, dois dos vizantes caíram, parecia nada, sincronizado os dois, eu no carrinho, ao mesmo tempo, quando vem a batida, pela linha de fundo, o goleiro Felipe, estava lá, para conferir, quase, 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 e o Campuzco chegou, Jorge? É, ele tem que bater, o Pão Anderson, na jogada, trabalhando ali, pelo ataque do Campo Grande, trabalhou o Renan, trabalhou também, o garoto Cauã, e a bola sobrou para o Anderson, que tentou pegar no contra-ferno, experiente Felipe, mas a bola foi, à esquerda, na meta do Zinzane, segue, quatro, para o Zinzane, um para o Campo Grande, no placar do Pato Goiabá. Quando o Campo Grande, vem de novo, agora, é pela direita, a tentativa, era com ele, era com o Renan, a zaga da equipe, do Zinzane, para saírem pela linha lateral, lateral, a favor da equipe, do Zinzane, então, as substituições, do Campo Grande, duas, já tivemos duas substituições, e a equipe do Zinzane, continua, a mesma, olhando o banco, da equipe do Zinzane, Jorge, e aí, você faria uma, já, colocando gente aí, para dar um pouco de experiência, para fazer observações, ou você ainda esperaria, mais um pouco, para consolidar o resultado? Não, dá para esperar, mais um pouquinho, né, se os jogadores mais experientes, não estiverem cansados, dá, você tem o Kelvin, o Kelvin Costa, que foi um dos artilheiros, da equipe do Zinzane, na Série C também, acho que foi o terceiro, ou quarto artilheiro, é um bom valor, o camiseta número 18, e tem também, o zagueiro, o Tito, o camiseta número 15, 19 anos, jogador, recentemente contratado, e pode ser uma boa opção também, de ataque da equipe, do time do técnico, Felipe Alves, que está tranquilão, tranquilão ali no banco. Cartão amarelo, na equipe do Zinzane, chegou com tudo aí, o cartão amarelo, informando o Jorge Série, sujou para quem? Pegou para o Haaland, Haaland, camiseta número 3, estava ali morando também, ele é uma, não foi, e outra na ferradura, o Haaland, dessa vez, tomou amarelinho, um amarelo para o Zinzane, um amarelo para o Campo Grande, mas no placar, que é o que interessa para a galera, o Zinzane vai vencendo pelo placar, de 4 a 1, mandando um abraço, para a galera centralizada conosco, Daniel Santiago, o Matheus Guimarães, centralizados aqui, no microfone centralizador, da jovem carioca, lateral cobrado, rapidinho, tocando de calcanhar, bonito, do Denílson, agora com o Bruno Galo, a interceptação, da equipe do Campo Grande, que tenta buscar o contra-ataque, agora pela esquerda, com o Ítalo, Ítalo faz a abertura, é pela esquerda, o Domingo de Bola, é dele, o caminho número 7, Renan, Renan jogou na área, e... e... Alô Gil! Ela disse adeus do ataque do Campo Grande, só que o Campo Grande recupera a bola, perde de novo, perde o Renan, agora falta, falta a favor da equipe do Campo Grande, reclama o jogador da equipe do Zinzane, mas falta clara, ô Jorge. Falta do Lucas Matoso, em cima do Luiz Henrique, já cobrado, é ver o Campo Grande com o Ítalo. é o Lucas Matoso, o Matoso, camisa número 7, da equipe do Zinzane, que vai controlando o jogo, vencendo por 4 a 1, a equipe do Campo Grande, domínio de bola do Campo Grande, perdeu, a tentativa de estabelecer o contra-ataque pela esquerda, era ali do Není, o São Paulo, toda a defesa da equipe do Campo Grande, tem gente na esquerda pedindo, tem gente não recebendo agora com o Ítalo, e para fazer o toque agora pela esquerda, vai pintar a substituição, vai pintar a substituição na equipe do Zinzane, bola retornada com o Ítalo, na intermediária ofensiva, é pela esquerda, progrediu, agora a tentativa do toque de palcanhar, é do Caon, voltou de novo com o Ítalo, deu o corta-luz da partida, fraquinha, 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 a jogada interessante, a jogada insinuante, a conclusão do João Santiago, só que foi fraquinha, aproveitou uma bomba, e soltou um pum, Jorge Ferreira. E aquele que se borra todo, olha o Zinzane pela canhota, olha o Zinzane pela canhota, é com o Maurício, o Maurício parou, observou a marcação, agora a abertura, ela pela direita, caiu, a sobra batida pela linha de fundo, jogada esquisitaça, ô Jorge Ferreira. Jogada esquisita, o Cauã acabou escorregando, no domínio da bola, ela sobrou para o Daniel, que bateu de pé direita, ela passou à direita, na meta do Jefferson, eu falava do Tito, jovem valor, que vem da equipe da base do Bangu, está chegando agora para a equipe do Zinzane, dezenove anos, Tito, camiseta número 15, entrando e saindo, Lucas Matoso, número 7. Beleza, 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 então aí saindo o Matoso, Lucas Matoso, número 7, a entrada do Tito, mandando abraço para a galera, também, se atualizar conosco, através do Facebook, as nossas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Twitter, também no Instagram, é só colocar, a Jovem Carioca, o Jaime Gonçalves, a Joyce Silva, e o Minhas Bilefenas, ligados, aqui na... Web Rádio Jovem Carioca, ao vivo, sem geladão, sem repreensão, em respeito a você, ouvinte, internauta, tem informação de boa aqui, daqui a pouco o que vem, é com o Maurício Fintola, largação de um pênalti, e aí Jorge Ferreira, não tem vá, a gente vai de Jorge. É, eu fiquei na dúvida, realmente, na medida do Ferreira, com o Maurício, o Maurício estava bem empolgado, com o lance, acabou caindo, um lance bem estranho ali, até marcaria essa penalidade, mas o seu Rafael, o Rafael Cruz Ramos, mandou o jogo seguir, segue 4x1, Cruz Rizane, no placar da... de Caldas, Futebol Raiz. E a informação chegando, tem a notícia para o Santo Cristóvão, tem a notícia para o Santo Cristóvão, o Patrick bateu, e aí, travessão. Parece o pessoal do Estudiantes de La Plata. É, realmente, o Patrick acabou, o Patrick, larga a faca, né? Oh, larga a faca, Patrick, e quando vem aqui, do Campo Grande, pela direita, é do João Serqueira, o João Serqueira faz uma abertura, pela direita, vem a equipe do Campo Grande, cruzamento, agora na área, o desvio de cabeça, corta a saga da equipe do Zizane, bola sobrando, Luizinho, recuperou a equipe do Zizane, vai tentar a puxada do contra-ataque, é pela direita, no meio de presa, que o Tito não conseguiu, a recuperação é da equipe do Campo Grande, toque feito na intermediária, pela esquerda, e ataque e falta, falta a favor da equipe do Campo Grande, eu digo que, aqui, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, são 16 horas e 4 minutos, estádio Luso Brasileiro, da Associação Atlética Portuguesa, 13 minutos da segunda etapa, daqui a pouco eu peço um registro, daqui a pouco, porque falta a favor da equipe do Campo Grande, quem está na cobrança, quem está na cobrança, é o camiseta número 10, o João Tateado, vai para a bola, batida, desvio na barreira, saiu o goleiro Felipe, tranquilo, 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 agora sim, e no registro, overdose, Zinzane, 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 Pompade, essa aí foi lá na linha vermelha, Jorge Ferreira. A jogada do João Santiago é da boa, né? Ele veio cortando um, cortou dois, cortou três, mas na hora de bater, acabou batendo muito por baixo da bola. Ela subiu, foi pela linha de fundo. Quatro, o Cruzezani, um para o Campo Grande é o placar de Extinto e Social Clube. Beleza, beleza, beleza. Beleza, esse é Jorge Ferreira, ele que pede bingo, que pede bingo, não sei, mas pede, pede. Daqui a pouco vamos para a atualização, dois resultados aqui na Web Rádio Jovem Carioca. Daqui a pouco, daqui a pouco, o Cruzezani vai trocando bola no campo de defesa, pintando o lançamento, o válvula de escape, que é o Maurício, agora matou na caixa, colocou no dramado, ali o Timipe puxando o ataque, agora com o Kaique. Kaique vem para a equipe do time do Campo Grande, agora está perfeito com o Cauã. A bola sobrou, cheio, Daniel Rala, com todo o envergador de tira, contra-ataque da equipe do Zinzane. Só que a bola do Cauã foi no ponto futuro, no ponto futuro do pretérito, Jorge. É, se fosse no pé do Maurício, no pé do Tito, jovens valores, chegava na bola, né? Mas tem isso, já está cansatão ali no meio-campo, está doido para o mundo acabar em barranco, para ele morrer encostado. Volta na busca. Volta a equipe do Campo Grande, é pela direita, no domínio da redonda, é com ele, com o Daniel, pintou o primeiro, a batida fraquinha. Tranquilidade para o goleiro Felipe, da equipe do Zinzane, confirmando jogos em andamento pela Série B1. Pela Série B1, o Barra Tijuca vai vencendo o Serrano fora de casa, vira-vira por 2x1. E no estádio Eduardo Guini, Prevoguente e Goitacais vão empatando pelo placar de 1x1. Daqui a pouco, a atualização dos jogos da Série B2. Daqui a pouco, daqui a pouco, porque vem a equipe do Zinzane, lançamento ítalo de cabeça, tirando pela equipe do Campo Grande, sopa de bola, é pela esquerda. Daqui a pouco vamos ter três mexidas, duas do Campo Grande e mais uma na equipe do Zinzane. Lançamento feito agora pela esquerda. Parou, 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 parou geral, Eduardo. Parou, 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 parou aí, parou, parou esse negócio aí. O pau da Maera Mendes Tavares subiu e o Jorge Ferreira viu. É, o impedimento do Cauã, camiseta número 16, vem aí mais duas mexidas do técnico Wilson, um pouco na equipe do Campo Grande e olha o Zinzane. É, a equipe do Zinzane, a tabela feita de calcanhar, abriram o parquinho, Jorge. O time do Zinzane abriu o parquinho, hein? Abriu, abriu o parquinho e agora eu tô com a lei, né? Então o título e a palha, o Felipe Alves vai colocar o Kelvin Costa, jogador formado na base do Maringá. Beleza, beleza, quando vem o Zinzane, bola jogada na área, Denilson pintou, bateu em cima na marcação, sopa de bola ainda, era da equipe do Zinzane, a tentativa era com o título, recuperação é da equipe do Campo Grande. Girou, pintou, toque mal feito, recuperação é do Zinzane, é com o título, tocou a bola resbala na marcação da equipe do Campo Grande. É, pela direita, Cauã fez o toque, a bola muito funda, só que ainda chegou a tentativa de tabela, era com o título. Recuperação da equipe do Campo Grande. E aí, chegamos agora a 18, 18, 18 minutos desta segunda etapa. Andando um abraço para a galera que está organizada conosco, o Carlos Fonseca e o Alexi Mendonça. Quando vem o Zinzane, tá na cara do gol, a batida guardou! Zinzane, Zinzane. Zinzane, Zinzane. Zinzane. Gol! Zinzane! Cauã, 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 mais uma vez. A zaga do Campo Grande bateu cabeça, mas que cessou no bondar. E o Cauã, quando olhou, pegou a ele. E o Jefferson só, e que o Cauã fez? Colocou no fundo do barbante. Cauã, carriza número 11, aos 18 minutos da segunda etapa. Ao zero marcador, mexe no placar. E agora, o Verdose. Zinzane. Zinzane. Cinco. Campo Grande. Um Jorge Ferreira. E que pintura, e que pintura! O Cauã coloca na moldura. É, e prevaleceu mais uma vez o Denilson. Descobriu o Cauã livre, livre, livre. Em defesa do Campo Grande, como você falou, bateu cabeça. São os dois, Felipe, né? O Tilipe e o Negeba não conseguiram achar o Cauã, que entrou livre, livre na cara do Jefferson, bateu no contrapé. E o Cauã, que faz o seu segundo gol, o quinto da equipe do Zizane, é substituído agora para a entrada do Kelvin, número 18. 18, Kelvin, no lugar do número 11, Cauã, o artilheiro da série B2, da quarta divisão, com dois gols nessa goleada de 5, Júlio. Então, daqui a pouco aí, confirmando as substituições, porque, mensagem chegando aqui, o Maurício Ribeiro perguntando, quanto foi o jogo do Búzios? Até o momento, a informação que não chega, que o Búzios vai empatando com o Magiense, lá no Alaí Correia, em Cabo Frio, pelo placar de 0 a 0. Mas ainda vamos confirmar essa informação. E o Renato Gornini Alcântara dizendo, o Jorge Ferreira pede bis porque ele gosta de chocolate. Mas quem está dando chocolate aqui no Luz do Brasileiro é um Zizane. E aí, Jorge Ferreira? E esse menos 20 minutos? Aliás, Gil Ramalho pode trovar o seu redondo. Pode travar o redondo, porque estamos aqui no tempo técnico. E aí, Jorge? Chocolate do Zizane? Chocolate realmente do Zizane. 5 a 1, e tem ainda muito mais para acontecer aí. Ainda faltam 25 minutos, mais alguns acréscimos, vamos chegar a quase 30 minutos, né? No campo grande entrou o número 19, o André, saiu o número 5, o Luiz Henrique. O autor do único gol da equipe do Galo da Zona Oeste, foi embora para a entrada do André, número 19, e saiu também o número 11, o Anderson, para a entrada do Max, número 21. 21 Max no lugar do Anderson, 11, e o André, 19, no lugar do Luiz Henrique, número 5. O chocolate realmente da equipe do Zizane, que agora bota dois jogadores fresquinhos no campo de jogo, né? O Kelvin Costa tirou o Cauã, que fez o seu segundo gol na partida, e colocou também o Galoto Tito, e tirou o número 7, o Lucas Matoso. Beleza, 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 agora vamos à informação da Série B2. Série B2, resultados perguntados no jogo do Búzios. O Margemense abriu o marcador, Búzios 0, Margemense 1. No Nélio Gomes, continua, Belfo Rocho 1, Carabemus 0. No Joaquim de Almeida Flores, Rio São Paulo e Barra Mansa, 0 a 0. No Leônidas da Silva, bom sucesso. E São Cristóvão vão empatando em 0 a 0. Alô, alô, Gil Ramalho! Pode destravar, pode soltar o seu redondo. A bola voltou a rolar aqui no estádio Luso-Brasileiro, Gil Ramalho. E aí, Jorge, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta, porque vem a equipe do Zizane, a espetada feita. Primeiramente, a pergunta dos resultados das substituições. Vamos lá. O Campo Grande, estão confirmando. 19, André, saiu o número 5, Luiz Henrique. E o 21, Max, saiu o número 11, Anderson. E na equipe do Zizane, entrou o Kelvin 18, saiu o Cauã, artilheiro número 11. Ok, ok, então aí, no Zizane sai o artilheiro Cauã, pô, o cara faz o gol e vai ganhar um prêmio, né? Acabou de fazer o segundo gol da partida, o segundo gol dele no jogo, né? E foi substituído. Pode descansar um pouquinho. Exato. Só para confirmar aqui, no Campo Grande, saiu o número 11, Anderson. Anderson, entrou o 21, Max. E a outra substituição, quem saiu? Foi o Luiz Henrique, o autor do único gol do São Rosca. Número 5, saiu, entrou André 19. Ok, ok, então aí, os cartuchos do Wilson Pontos já queimou 4 cartuchos e o técnico Felipe Alves já queimou apenas 2 cartuchos na equipe do Zizane que está vencendo. Bonito, 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 5 a 1. A Joyce Teixeira aqui mandando mensagem dizendo, 6 a 1 daqui a pouco. É do jeito que está a situação, meu amigo. Está, está, está danado. Está danado, está danado. E a galera do Gato da Zona Oeste está bolada. Boladaça, boladaça. E o Campo Grande que não mandará os seus jogos no momento no estádio Ítalo Delcima. Não tem ainda toda a documentação. Também ainda passando por um processo de recuperação do gramado. O próximo jogo do Campo Grande, no próximo domingo, será no estádio Joaquim de Almeida Flores. Oh, aquele campo maravilhoso. Campo Grande e Búzios, no próximo domingo, às 14 horas e 45 minutos, no Joaquim de Almeida Flores. E o Zinzane vai visitar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Zinzane, por enquanto, domingo também, 14 horas e 45 minutos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o Rio de Janeiro manda os seus jogos no Marrentão. Só que o Marrentão está em obras. Tanto é que o Duque de Caxias está mandando os seus jogos no estádio Delos Lábios. Daqui a pouco a gente completa a informação porque vem a equipe do Campo Grande. É com ele, com o Renan. Renan toca para Ítalo. Ítalo na mesma. É pela esquerda. Vai pintar o cruzamento. Agora sim, pintou o cruzamento do Renan. Bola lá do outro lado. Como diria Elen Farias, não foi nem no primeiro, nem no segundo. Foi lá no quinto pau. Recuperação da equipe do Zinzane com falta. Falta a favor da equipe do Zinzane no campo. Ter certeza. Quando chegamos agora a 23, 23 minutos desta segunda etapa, a gente já praticamente pode dizer que já está resolvido. Zinzane, vitorioso hoje. 5 a 1 e se bobear ainda faz mais. E o Zinzane está bem superior ao Campo Grande nessa partida. Um abraço aí para a galera sintonizada conosco. O Carlos Fonseca, o Alexi Mendoza, também ligado conosco, o Matt Rinderroth e o Oliver Fabrício. Todo mundo ligado. Aonde, 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 overdose? Web Rádio Jovem Carioca. Ao vivo, sem geradão, sem retransmissão e respeito a você, ouvinte internauta. Então, o Campo Grande não está mandando seus jogos. O Nitor, o Zinzane vai mandar no estádio Joaquim, no meio das flores, no momento. E o Zinzane agora vai ter que aguardar. Por quê? O Rio de Janeiro mandando seus jogos no Marrentão. O Marrentão em obra. E aí tem a opção do Delos Larios. Só que o Delos Larios, no domingo, já vai ter jogo. Margemense e Delforroso lá no Delos Larios. Aí, meu amigo, esse jogo pode ir para o sábado, pode ir para o domingo de manhã, pode ir para a segunda-feira, ou simplesmente ir para outro estádio. Por exemplo, o estádio Bom Certo. Bom Certo vai jogar fora, vai jogar em Barramão. Pode ir lá, pingar um cascalho no bolso lá do André Veras, o vice-presidente. O Fabinho, que está no marketing. E também para o César, que é o vice social. É, grande César. César, com as suas histórias lá na TV Globo, com a cartola e o carro com o lacinho em cima. Pega mal, pessoa, ter evitado a você um carro com o lacinho de presente em cima? Um carro com o lacinho em cima? Era presente? Não, não era presente, era presente de amigo. Ah, de amigo? É. Ah, isso é legal, né? Boa, moleque. Ah, moleque. Falta a favor da equipe do campo grande, o jogador caído em substituição é 11 no... 11 no 15? 11 no 15? 11 no 15? O Anderson já saiu, o Jorge. Não, é... Não, é... E agora, meu amigo? O 4-4... O Jorge, o 4-4 colocou o mesmo jogador saindo. Pode... Pode entrar e sair? Não pode, quem saiu agora foi o 16, saiu machucado. Foi o 16 que acabou de entrar, o Cauã número 16, foi embora para a entrada do Charamele, o Cauã Batista. Cauã Batista entrou com a 15 no lugar do 16, o Cauã. O Anderson já tinha ido embora. Então, número 15, Cauã Batista. Cara, eu nunca vi isso. O 4-4 finalizar a saída do jogo, do mesmo jogador. Duas vezes. Olha, eu já vi de tudo. Mas essa, não é mole não. Olha o Vinsane, olha o Vinsane. É pela direita, é pela direita. Da equipe com o Kelvin, o lançamento na área. Era o Kelvin, 18 no postado. E eu procurando o 19. Não, é o 18. É que o número também do Vinsane não ajuda muito. Mas enfim, está melhor que a do Campo Grande. E o Campo Grande agora, o lançamento, meu compadre... E agora, Cândido Triplo no Vinsane. Mas pode soltar a vinheta aí, ó, Verdosa. Foi lá na máquina de cortar grama aqui da portuguesa, meu chapa. Substituição tripla na equipe do Vinsane. Mas daqui a pouco o Jorge Ferreira informando os três que saíram. E depois os três que entraram na equipe do Vinsane. Agora, o Felipe Alves ligou o modo turbo. Resolveu queimar geral. O Felipe Alves, técnico da equipe do Vinsane. Mandando um abraço aí para a galera. Sinto, olhando conosco. A atualização de resultados. O bom sucesso abre o marcador. Com o bom sucesso, abre o marcador. No estádio, Leandro Beja Silva. Agora, bom sucesso, um. São Cristóvão, um zero. A bola pune. A bola pune. Jorge Ferreira. O São Cristóvão não marcou o gol de pênalti e acabou levando. É, realmente. É o que o Patrick arrumou aí, ó. O São Cristóvão perdeu o pênalti. O bom sucesso foi lá. Um a zero. Para a alegria do nosso Fabinho, do André Vera, do Sérgio. Outra galera ao Virrubra, né? Exatamente. A galera do Grupo Por um Novo Bom Sucesso. O Bom Sucesso é o novo clube com a administração do Grupo Por um Novo Bom Sucesso. Parque Aquático em plena atividade com aulas de natação, salão nobre, reformada e hábito para eventos, aulas de jiu-jitsu e defesa pessoal, escolinha de futebol no tradicional campo de Teixeira de Castro. O bom sucesso está cada vez melhor. Informações no telefone 2564-05-09. 2564-05-09. Quando chegamos agora aos 29 minutos, virando para 29, a Jorge perguntando quem está no banco do Zinzane. Bem, acho que agora quase ninguém, né? Porque tivemos três substituições. Vamos lá, Jorge. Os três que saíram da equipe do Zinzane. Vamos lá, então. Camiseta número 13. Cadu. Cadu entrou no lugar do oito. Bruno Galo. Saiu o Bruno Galo. Entrou o Cadu com a treze. Na zaga, o Iamota. Iamota, que é jogador vindo lá do Sampaio Corrêa, do Galinho da Terra. Está chegando agora. Camiseta 14. Saiu o Haaland. Haaland, número três. O Haaland ralou. Está em entrada do Iamota, 14. E o 16, o China, entrou no lugar do lateral direito, o Daniel. Daniel foi embora. Entrou o China com a 16. Agora, explicando a resposta, a pergunta da nossa ouvinte, né? É a? A nossa ouvinte. A Joyce. Ô, Joyce, agora vem no banco do Zinzane. O Vitor, que foi o goleiro campeão da quinta divisão. E o Pertamini, o Matheus Pertamini, com a camiseta 17. Portanto, ele já processou. Aí fica, substituições. Não pode mais mexer, né? Exatamente. Quando vem o Campo Grande, lançamento na área pela direita. A tentativa era do Cauã Batista. Recuperação da equipe do Zinzane. Zinzane agora tentando já descer do contra-ataque pela esquerda. Agora com o Maurício. Gira pra cá, gira pra lá. Gira mais que em tiradeira. Chola pra trás. Agora com o Emerson. Solta o pancadão. Se livra dela de qualquer maneira. A bola sobrou com a equipe do Zinzane. Driblaço agora do título. Fim todo lado. Fim todo outro. Só que o toque não foi legal. O toque não foi legal. Acho que se ele tivesse continuado no lance, seria melhor. Enfiltraria mais. E dali espaço pro Kelvin poder se projetar pela direita. Ele foi precipitado no lance. Deu passe. O Kelvin não conseguiu chegar. O Campo Grande, a defesa dominou. E segue cinco para o Zinzane. Um para o Campo Grande. Beleza, beleza, beleza. Esse é Jorge Serreira. Ele que pede de ser em paipim de bis. Pode pedir o bis no bar do Goiaba. No Andaraíro. Melhor bolinho de bacalhau. Involável caldo de Mocotó. A ar acompanhada sensacional. Batida de maracujá. Pastéis diversos. E uma cerveja trintando de gelada. O bar do Goiaba. Fica na rua Gomes Braga. Número 5. No Largo do Dondon. No Andaraíro. Tempo que o Dom jogava no Andaraí. Quando o Campo Grande agora o lançamento. A bola de qualquer maneira. Pela linha lateral. Lateral a favor da equipe. Doze em Zane. Jorge Ferreira. Já estamos batendo aí. Trinta e um minutos. E... Caixão fechado? Ah, com toda certeza. Com quatro a um já estava. Com cinco a um. Então... Está fechado de beijo, né? O Campo Grande agora vai ter que remontar. Preparar o que vai acontecer. Para a segunda rodada. Pensar no jogo do Búzios. O Búzios que vai perdendo para o Magiança em casa, né? No Largo Corrêa. Por um a zero. E com esse resultado. Vamos ter aí um jogo já começando. De vida ou morte. Para Campo Grande. E também para Búzios. Se quiserem alguma coisa ainda maior. Nessa quarta divisão AB2. Beleza, beleza. Mensagem chegando aqui no chat aqui do YouTube. Vá lá. Se inscreva. Deixe o seu like. E se inscreva em nosso canal. Para você ter as notificações das nossas próximas transições. Quando vem a equipe do Zizane. É. Pela direita. Era com o Kelvin. Agora a confusão danada. O ato marcou a falta. Primeira confusão. O ato veio. Vamos parar. Vamos parar. Para tudo aqui. Vamos marcar a falta. Porque estão maltratando a redonda. Jorge. Para, 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 para aí. Para, hehehe. Para esse negócio aí. O título entrou muito forte na jogada. Olha o China pela direita agora. Vem o China pela direita. O toque feito. É no rasteiro. Só que a complementação. Não foi legal. Não foi legal. Recuperação. É da equipe do Campo Grande. O China com o Kelvin. Não se entenderam. Tentativa de saída do Ítalo. Falta. Falta a favor da equipe. do Campo Grande pela esquerda no campo de defesa. Está aqui a Joyce se estirem dizendo. Pedramine é o meu namorado. Pois é. Está certo, Matheus Pedramine. Está tomando o banco. Hoje ela não vai poder jogar, Joyce. Mas está assistindo o jogo aqui. Com certeza vou dando um beijinho para você. E o Carlos, Carlos Sousa, perguntando quanto está o jogo. Daqui a pouco a gente vai informar o Maurício Ribeiro, né, perguntando aqui do jogo do Búzios. E o Renato, o Renato aqui também mandando mensagem, perguntando pelo jogo do Búzios. Galera aqui sintonizada e preocupada com o jogo do Búzios. Daqui a pouco a gente vai informar a Joyce, dizendo que vai estar presente no próximo compromisso. O Zinzane contra o Rio de Janeiro. A gente só não sabe onde vai ser, qual o horário, porque está marcado com o Marrentão. Só que o Marrentão tem obras, né. O estádio Romário, toda a parede popular, Marrentão. Então a gente tem que aí aguardar. Quando vinha o Zinzane pela esquerda, falta, falta de ataque ali do Cadu. Em cima do lateral direito do Cerqueiro. João Cerqueiro da equipe do Campo Grande. Quando de novo o Zinzane domina a redonda. Girou bonito para cima na marcação. A tentativa do toque, ela pela direita. É bom jogador, bom jogador. Tem futuro aí o título, hein. O caminho do número 15. Insinuante o garoto, hein. É, jovem, garoto, 19 anos. Garoto formado na base da equipe do Pornudo. Os mulatinhos rosados lá da Zona Oeste. Está chegando agora no Zinzane. Mas está muito afoito ainda. Tem que acalmar um pouquinho para acertar os passos. Beleza, beleza, beleza. Informando, então, pela série B2. No Alari Correia, em Camofrio. Buzos, zero. Magense, um. No estádio Nélio Bomes, na Baixada Fluminense. Delfo Rocho, um. Carapigus, zero. No Joaquim de Almeida Flores. Rio, São Paulo e Barra Mansa, zero a zero. No estádio de Onidas da Silva. Bom sucesso. Um. São Cristóvão, zero. Lembrando que a partida entre Angra do Geis e Rio de Janeiro não ocorreu. Porque o Angra do Geis não inscreveu jogadores a tempo. Então, o Rio de Janeiro venceu por 3 a 0. O jogo que seria no estádio Jair Toscano. Em Angra do Geis, pela série B1. A bola está rolando também. Mas daqui a pouco eu vou. Porque vem a equipe do campo grande. A bola foi, 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 foi. E iu. E iu, Overdose. O Badi deram o toque na bola. O jogador do campo grande falou. Eu vou dominar e vou cruzar. Só que ele dominou a bola. Deu aquela carelada, Jorge. É, igual aquele lance, né? O cara fingiu que foi, mas não foi. Acabou fundo. E ela foi, ela tinha de fuso. Chegue 5 para o Zinzane, 1 para o campo grande. O Zinzane agora deu uma baixada na pressão. Vai esperar qualquer falha do campo grande para emplacar o texto. Beleza, beleza, beleza. Esse é Jorge Ferreira. Ele que sempre pede bismo. Mandando um abraço também para a galera sintonizando conosco. No Primos Pobres, sintonizando conosco aqui na web rádio Jovem Carioca. Quando vinha a equipe do Zinzane em lançamento. Aí o goleiro Jovem Carioca, que é uma cara bonita pela equipe do campo grande. É aquilo. O Zinzane está ali, está de boa, mas se demore. Tem a espetada, tem essa jogada de lançamento. Aproveitando a garotada agora, que é o nome que está ali no ataque. Exatamente, né? Tem o Tito com 19, tem o Kelvin com 20. Então, está buscando ali. Não teve o Denilson no meio campo, com toda a sua experiência, para fazer os lançamentos. Beleza, beleza, beleza. Esse é Jorge Terpondo. Vem a equipe do Zinzane em recuperação. O Kupo Grande de Molengo teve a recuperação. Vem a equipe do Zinzane. Agora, lançamento feito. Lançamento feito. É pela direita. O domínio da bola. É com ele. É com o Tito. Tito rolou para trás. Agora o Denilson. Espirou a chegada de mais alguém. Bem a partida para trás. Pela linha de fundo. Jogada bem construída pela direita aqui com o Tito. E aí, Jorge? É a jogada construída pelo Tito aqui. Agora ele acertou o passe. Entendeu? Pro Cadu. Cadu viu o Jefferson adiantado. Tentou bater de cobertura. Mas ela foi pela linha de fundo. Chegue cinco para o Zinzane. Um para o Campo Grande no placar. De caldo a sítima ao raiz. Beleza, 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 beleza. 5x1. 5x1 vai vencendo tranquilamente o Zinzane para cima do Campo Grande. E digo que aqui, na área do governador, são 16 horas e 30 minutos. E estádio Luso Brasileiro, Tito e Placar. E estádio Luso Brasileiro, Tito e Placar. 5x1. 5x1. Campo Grande. Caldas Futebol Raiz. Tudo junto, hein? Arroba de Caldas Futebol Raiz. Quando vem a equipe do Campo Grande tentando pela direita. Agora é com ele, com o João Serqueira. Toque feito. Agora está atrás. Olha o Zinzane recuperando a redonda. Saída de bola errada da equipe do Campo Grande. É pela esquerda. Está na marcha lenta também o Zinzane danado, hein? Está tranquilo com a vitória. Lançamento, a espetada de bola da Conchina. Ganhou na dividida, no ombro. Só que depois veio na cobertura. Ali, o Camisa número 4 negueva e sofreu falta. Falta a favor da equipe do Campo Grande. No campo de defesa. E a Mayara Regina aqui dizendo. Maurício do Zinzane joga fácil. E aí, Jorge? Você concorda com a nossa ouvinte, a Mayara Regina? Joga, joga fácil. A gente dizia isso no primeiro tempo. O jogador, um canhotinho, bom de bola. Que logo de cara, aos 11 minutos, abriu o placar. Dessa vitória elástica à equipe do Zinzane. É um jogador realmente que vai dar muitas alegrias à equipe do Zinzane nessa quarta divisão. Tem gol, tem gol. Lá no estádio, Alair Correia. O Margenense amplia. Búzios 0, Margenense 2. Búzios 0, Margenense 2. Mandando um abraço para a galera sintonizada conosco aqui no L Rádio Jovem Carioca. O portal Lega de Brasil. O portal que cobre a segunda divisão da Itália. O portal brasileiro acompanhando a segunda divisão italiana. E aí, é papo aqui de irmãos, né? Acompanha a segunda divisão, a terceira divisão, né, Jorge? É tudo tão bom da gente, né? É da capite! Também mandando um abraço para a galera do portal Futebol no Rio. Sintonizado aqui conosco na Web Rádio Jovem Carioca. Vai vencendo o Zinzane. Tranquilo, 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 tranquilo. E o Campo Grande no segundo tempo, Jorge. O que o Campo Grande produziu no segundo tempo? Porque estava perdendo de 4x1, ainda acabou tomando mais um e não fez mais outro. No primeiro tempo, quem empatou? Deu uma esperança da sua torcida? Mas aí depois o Zinzane veio e atropelou. Mas principalmente nesse segundo tempo em que o Zinzane baixou as suas linhas, ficou mais tranquilo. O Campo Grande também não ameaçou. Fez nada, fez nada realmente aí no Campo Grande. O Wilson Porto tentou mexer, tentou mudar a garotada ali. Tirou o Giamar, tentou buscar, tirou o Luiz Henrique, que é o único gol. Mas realmente o Campo Grande não se encontrou nessa estreia. O Wilson Porto vai ter que trabalhar e trabalhar bastante. E aquilo que eu falei, se quiser alguma coisa nessa série B2, na quarta divisão, o Campo Grande tem que dar uma encorpada nessa equipe, tem que buscar jogadores pelo menos experientes ali no meio campo e também no ataque para levar essa garotada à frente. Se não fizer isso, o Campo Grande vai tentar buscar na base da correria, da velocidade, no mano a mano com outras equipes que não tiverem jogadores rodados, vai conquistar alguma coisa. Mas caso contrário, hoje realmente não deu certo. Nada que o Wilson Porto fez. Beleza, beleza. Falta a favor da equipe do Campo Grande. Bola vai ser alçada na área. Quem vai para a cobrança? Vai lá o João Santiago e também o Kaique. Vai o Cauã na redonda! Alçou a bola na área. Na área do campo de treinamento que fica aqui do lado, Jorge. É, realmente. Eu falo do Kaique porque o Kaique é o Tito, né? O Tito da equipe do Zizane, o nome dele é Kaique. É Kaique e Tito. Tem Tito no nome. Mas o Cauã dessa vez levantou e a bola foi pela linha de fundo. Segue cinco para o Zizane, um para o Camposca, um para a galera do Bar do Goiambar. Beleza, beleza. A galera mandou mensagem aí. A gente está fechando aqui o Chaco porque a gente depois vai descer para fazer as entrevistas, pegar o registro da galera do Campo Grande, pegar o registro também da galera do Zizane no final da partida. Já que estamos aqui no estádio Luso-Brasileiro, vencendo o Zizane Pocinho com o João Ramalho. Dê um tostão de sua voz. Jogo aqui está parado. Dê um tostão de sua voz para os ouvintes da Jovem Carioca. Mande aquele alô. Manda aquele abraço, João Ramalho. Muito bem, Júlio. Mandar aquele abraço para a galera que está curtindo a gente aí. Um calor para cada um aqui, Júlio. Rapaz, está quente aqui. Aqui o ar não funciona. Aqui está tranquilo. Aqui está tranquilo. O ar-condicionado funciona muito bem. Mas já vai desligando aí que é para não pegar esse calor lá no campo, né, cara? Tem que... Para não dar aquele choque térmico. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, valeu. Esse é Gil Ramalho, operador do baralho. Ramalho Gil, operador. Nossa, amigo, quando vem o Campo Grande. É pela esquerda, é pela esquerda. Cruzamento na área. Cabeçada pela linha de fundo, mas já estava parando tudo. Impedimento no ataque da equipe do Campo Grande. Ali com o Maxi. Já estava parando tudo, tudo, tudo. Quando chegamos agora a 44. E nem precisa de acréscimo, né? Não tem a menor necessidade. Em nome de Instituto Social Clube, um grupo de admiradores de Clube de Instituto de Menor Investimento em Futebol Raiz. Produzimos e vendemos camisas dos times de Instituto de Futebol do Rio de Janeiro. Camisas feitas por encomenda. Ligue faça seu orçamento pelo WhatsApp. Código 21 99791 5589 99791 5589. Enviamos para todos os cantos e até para Marte. E o preço chora com o professor Kleber. Júlio. Falta lateral a favor. Sim. Oi. Rapaz, esse jogo aí está melhor do que o do Flamengo e do São Paulo, hein? Olha, é páreo duro, hein? Mas vamos lá. Porque o time do Zinzane matou a parada logo no primeiro tempo. Quando vem o Zinzane, é cruzamento, é pela direita. China dominou. Alça de novo. A bola na área de cabeça. Coloca pela linha de fundo. O Tilipe, esse campeão a favor da equipe do Zinzane. Será que vai dar tempo de bater? Ô, Jorge Ferreira. Ah, vai dar tempo, sim. O árbitro da partida, está ali o quarto árbitro, vai levantar a parquinha. Tem a Crescum ainda nesse jogo, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, o Zinzane lá pelo setor esquerdo. Tentou trabalhar a bola. A bola alçada na área. Defesa do goleiro, Jefferson. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, hein, Jorge? Era o sexto do Zinzane. Foi na cabeçada do Kelvin Costa. Bela defesa do Jefferson. Na volta, ela sobrou para o Ítalo. E o Ítalo bateu por cima da neta. Sem a Crescum. Fim de papo. Fim de jogo. Fim de papo. Eu falei que não precisava de a Crescum, entendeu? O quarto árbitro te deu a pegadinha ali. Final de jogo. A ponta para o meio campo. Rafael, cruzamos. Vitória do Zinzane 5x1 para cima do campo grande. Não caia aí, galera, que a gente vai lá para baixo. Vamos pegar também, tá? A entrevista, pegar a palavra do pessoal. Fique ligado aqui conosco. Mas, aquilo. Ô, Verdosa, a galera quer ouvir. A galera quer ouvir a vinheta. Então, jogo encerrado e no registro. Zinzane. Zinzane. Não perca a conta. Cinco. Maurício aos 11 minutos do primeiro tempo. Depois. Cauã aos 35 minutos do primeiro tempo. Mais antes. Emerson aos 30 minutos do primeiro tempo. Então, vamos lá. Maurício aos 11 minutos do primeiro tempo. Emerson aos 30 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, Cauã aos 35 minutos do primeiro tempo. Denilson aos 40 minutos do primeiro tempo. E o Cauã, de novo, fechou a tampa. 18 minutos da segunda etapa. Zinzane 5. Campo Grande. Campo Grande. Apenas um. Um de Luiz Henrique aos 21 minutos da primeira etapa. Tio Ramalho. Não vou sair da linha. Vamos manter a linha aqui. Dois, três minutos aí pra você. Um tostão de sua voz. Informações. Abraços aí. Só pra gente arrumar e descer. Mas eu tô na linha. Muito bem, Júlio. Um abraço aí pra galera participando aqui da nossa programação, né? Hoje a transmissão aí de Zinzane 5. Campo Grande 1. É, quase que faltou espaço pro Campo Grande levar tanto gol para casa, né? Vai montar uma agência aí de tanto gol que ele tá tomando. Tomou hoje aí. Na ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro. Um grande abraço a você que está participando aí pelo nosso canal da Jovem Carioca no YouTube. Você sempre ligado aí nas redes sociais da Jovem Carioca. Participe. Deixe seu like aí no YouTube. Compartilhe com seus amigos. Deixe aquele joinha, né? É sempre importante aí você deixar o joinha aí no canal do YouTube. É pro YouTube reconhecer aí o trabalho da galera da Jovem Carioca. Um grande abraço também pro Maurício Quintão curtindo lá em Volta Grande. Um abraço pro Paulo Souza lá em Teresópolis curtindo a transmissão da Jovem Carioca. Fique ligado. Daqui a pouquinho o professor Júlio César Ferreira e o Jorge Ferreira. A Jovem Carioca vai entrevistar e bater aquele papo com os jogadores lá embaixo, tá? Estão descendo, estão se locomovendo aí pra bater aquele papo. Bola rolando pela Copa do Brasil. Flamengo 0, São Paulo também 0. Pela Série C, o Pai Sandu vai empatando em 0x0 com o Botafogo da Paraíba. Nesses jogos, bola está rolando ainda, tá bom? Então o Guarani mais cedo, o Guarani vai empatando, ganhando, perdão, por 2x0 do Tombense. O Tombense vai perdendo aí, né, rapaz? O jogo está no intervalo, é a Série B do Campeonato Brasileiro. Mais tarde tem vitória em Havaí e pela Série C, o Brusque vai pegar o Operário. Esse jogo às 19h. Você que está curtindo aí a Jovem Carioca, não saia daí. Daqui a pouquinho, o professor Júlio César Ferreira e o Jorge Ferreira, trazendo toda a entrevista direto lá do campo de jogo pra você aqui na Jovem Carioca. Muito bem, você ligado aqui na Jovem Carioca, um grande abraço pra você, compartilhe a nossa transmissão aí com seus amigos, né? Acione o sininho pra você receber as notificações, receber as notificações aí quando a Jovem Carioca estiver ao vivo. O nosso amigo Grande Ferreira mandando aqui é muito ferreira. Jorge Ferreira, Júlio César Ferreira e Grande Ferreira. É muito ferreira aqui, hein? O nosso amigo Grande Ferreira, Jovem Carioca, Muito bem, a bola também rolando pela série B1 do Carioca, o Serrano 1, o Barra da Tijuca 2, a bola ainda está rolando, né? Você que está acompanhando a Jovem Carioca e quer saber aí o resultado de Serrano e Barra da Tijuca. O Barra da Tijuca vai vencendo o Serrano por 2 a 1. Pela série B2, o Grelfor Roxo vai vencendo o Carabezus por 1 a 0. Rio São Paulo 0. Júlio? Oi, Jorge. Oi, Júlio. Júlio César Ferreira. Não troca o nome. Vamos lá, Jorge Ferreira, aqui com o técnico Wilson Porto, a equipe do Campo Grande. Exatamente, aqui com o técnico Wilson Porto, uma estreia não boa para a equipe do Campo Grande, mas a proposta do Campo Grande nesse campeonato é valorizar a garotada. Boa tarde, professor Wilson Porto. Essa estreia não foi boa. E o que pretende aí o Campo Grande nessa quarta divisão? Tá, é uma estreia não esperada o resultado, né? Mas a gente acredita muito no grupo que a gente tem. A molecada é sub-20, com alguns atletas, 3 ou 4 já profissionais, mas a gente acredita que a gente consegue um acesso. A gente não pode analisar uma partida no campeonato de futebol. Essa só está iniciando, ela só tem a primeira partida. Vamos lá, vamos buscar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir acesso. E de mais a mais, porque a equipe do Zinzane vem aí num processo de quinta divisão, vem jogando as partidas e o Campo Grande somente treinando, treinando, buscando essa quarta divisão. E o que o professor Wilson Porto espera junto à diretoria, espera alguma contratação de jogadores experientes para mesclar essa garotada com a experiência do time? Não, acho que o intuito é dar oportunidade espreta da casa. E a gente acredita e confia no que a gente tem. O nosso presidente nos deu essa credibilidade de acreditar no grupo, e a gente está me acreditando, temos todo o apoio da nossa diretoria. E é o grupo que vai terminar. Eu acredito muito nesse grupo, como a nossa diretoria também acredita. Próximo jogo contra a equipe do Busos, no próximo domingo, lá no Joaquim de Almeida Flores. Busos que estavam perdendo de 2x0 com mais gente dentro de casa. Então, é um novo recomeço para a equipe do Campo Grande a partir da segunda rodada. Sim, sim, pensamento é esse. Esqueci o que aconteceu hoje e partir para o próximo jogo e buscar os três pontos. Tá legal, professor Wilson Porto. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado e tenha um bom final de semana aí. Tá aí, professor Wilson Porto. Obrigado, professor. Um abraço. Vamos tentar chegar aqui do lado de Zinzane agora? Falar com a rapaziada do Zinzane. Chegar aqui até o vestiário. É o Marcio? Marcio? Ah, não é não. Mas se é o uniforme, a gente fica difícil, né? Vamos ver aqui a galera. Ah, o Marcio tá aqui, ó. Vamos chegar aqui, vamos lá? Tudo bom, Marcio? Bela estreia da equipe do Zinzane, mostrando uma força aí com a experiência da rapaziada. 5x1, um placar que vocês já esperavam para essa estreia, um placar bem elástico. É, graças a Deus a gente trabalhou firme durante mais ou menos um mês, tentando implantar tudo aquilo que a gente trabalhou e, graças a Deus, a gente saiu com uma vitória, uma boa vitória. Agora o próximo compromisso contra a equipe do Futebol Clube Rio de Janeiro, numa expectativa aí, buscando já mais seis pontos dentro desse campeonato e o Zinzane que vem com o título da quinta divisão. É verdade, essa semana agora a gente vai ajustar algumas coisas. Hoje a gente está com um pouco de ansiedade também pela estreia, mas tem muita coisa para a gente ajustar. E na semana que vem vamos trabalhar forte, botar a cabeça no lugar, descansar primeiramente e depois sair com mais três pontos do ano que vem. Ah, e portanto, valeu, Marcio, uma abração para você. Aí, portanto, lateral esquerdo da equipe do Zinzane, o Marcio Costa, fez uma bela apresentação. Tentar chegar aqui no... O técnico do professor Felipe Alves aqui com a gente. Professor Felipe, parabéns, bela atuação, bela estreia da equipe do Zinzane. E o que o Zinzane pretende buscar? O título dessa quarta divisão também vai chegar à terceira mais rápido? Boa tarde, obrigado aí por me ouvir. A gente sabe que não foi um jogo fácil, né? Precisamos melhorar em alguns aspectos, mas valeu pela estreia, né? E os três pontos, que é o nosso objetivo. Nosso primeiro objetivo é alcançar a classificação, né? A gente tem que ter trabalho por etapa. Então, nosso primeiro objetivo é estar entre os quatro, classificar, e aí a gente vai começar a pensar na próxima etapa, que é chegar na semifinal, né? Já está subindo e depois a gente se desfizer e ir atrás do título. No primeiro momento a gente pensa em classificar isso. E o time buscando aí mesclar experiência com jovens valores, como está chegando aí o Maurício, que vem da equipe do Novo Guaçu, uma bela revelação, um canhotinho, que abriu o placar nessa quarta divisão. É, com certeza, a gente já tinha alguns jogadores experientes, né? O Emerson, o Galo, o Benilson, né? São jogadores que já conhecem muito bem. Chegou o Felipe agora, né? É, chegou o Felipe, que também já vem de uma setenta lá atrás com ele, lá na Udac, então a gente se conhece bem. E a gente conseguiria mesclar com o Maurício, com outros jogadores que estão para esperar também, o Pedro Higo, o Galhardo, entre o Giovanni, a equipe está se juntando uma equipe forte. E se Deus quiser, vamos atrás do nosso primeiro objetivo, que é a classificação, e depois o ASEP, e se Deus quiser, o título. E agora o próximo compromisso contra o Rio de Janeiro, mas não se sabe ainda onde vai ser esse jogo, né? Seria no Barretão, mas parece que o Barretão está em obras, por enquanto, ainda sem definição de campo de jogo. É, com certeza, a gente, por a gente ter jogado a parecer há um mês atrás, né? Os campos são todos parecidos, então o campo que vier, a gente vai estar preparado para fazer um bom jogo, se Deus quiser. Agora, com relação ao campo, veio até uma curiosidade. Na Série C, o melhor estádio que o Zinzane jogou, foi realmente no campo de Moça Bonita, o Bangu. E hoje jogou aqui o estádio Luso Brasileiro, um estádio já com um gramado bem melhor em relação aos outros campos da Série C, como o senhor achou a equipe e o resultado dentro do gramado. Bom, por aquilo que pareça, eu até achava, eu até acho que o campo do Tigre está melhor, por onde nós jogamos, né? Até melhor do que o campo do Bangu. E agora no campo da Portuguesa, um campo que, se eu não me engano aí, é o segundo ou melhor estádio do Rio de Janeiro, né? A gente conseguiu trazer a nossa equipe para um estádio bom, para um campo bom, e que a gente possa manter o nosso ritmo, que é um time que toca bem a bola e tem uma intensidade forte na marcação. Se Deus quiser, vamos alcançar o nosso objetivo aqui dentro da Portuguesa, como aconteceu no campo do Tigre. Tá certo, professor Felipe. Um grande abraço. Pode chamar o Cauã para a gente? Tá bom. Está aí o... Olha, está aqui o Cauã, artilheiro do... Já da segunda onda, com dois gols. Parabéns, Cauã. Bela estreia nessa quarta divisão. E mostrando, como eu falei pro professor Felipe, o Zinzane mostrando a experiência, mesclando com a juventude, e você com seus 21 anos, já mais... 19 para 20, né? Isso aí, 19 para 20. Mostrando, então, toda a sua experiência já, chegando nessa equipe do time do Zinzane, e buscando, já com dois gols na partida. Parabéns, Cauã. É, só tenho a agradecer a Deus por esses dois gols, seguir trabalhando firme, e alcançar o objetivo lá no final do ano, que é mais um acesso. Você que vem... Como é que é a tua história? Ah, minha história, eu sou um garoto humilde, né? De comunidade. É, tô aqui pra realizar o sonho da minha família, e o meu sonho. Dá muito orgulho pra minha mãe, e pra minha filhinha que tá vindo aí, e eu dedico esse gol pra ela. Certo, e a chegada já começando nessa base do Zinzane, né? É. Já estive em outros lugares, como América, Botafogo, mas hoje eu tô muito feliz aqui, espero que eu seja mais e mais ainda. Tá bom, tá bom. Um grande abraço, e muitos gols nesse campeonato. Obrigado, tamo junto. Tamo junto, um grande abraço aí. Aí, Júlio, Gil, a galera do Zinzane, festa, né? 5x1 não é pra menos, belo resultado, bela estreia, pelo lado a gente falou com o professor Wilson Porto, também da equipe do Campo Grande, dizendo que vai dar uma sequência nesse campeonato. Exatamente, Jorge. E informando, né, os demais jogos pelo campeonato estadual da Série B2, Angra do Geis 0, Rio de Janeiro 3. Angra do Geis não entregou jogadores a tempo, então, com isso, o Rio de Janeiro faturou os três pontos. Jogo encerrado também no estádio Leônidas da Silva. A equipe do Bom Certo venceu o São Cristóvão por 1x0. O São Cristóvão perdeu o pênalti, e aí, como diria Muricy, a bola pune, e o Bom Certo foi lá e fez 1x0, vitória do Bonsussa. O Leão Rubro Anil, 1x0 pra cima do São Cristóvão, o São Cricri. Também, bola já quase terminando, lá no estádio Nédio Gomes, o Belfo Roxo vai vencendo a equipe do Carapigus pelo placar de 1x0. Mais resultados, mais resultados aqui com a gente, não é de rádio Jovem Carioca. O Barra Mansa, no finalzinho, o Barra Mansa fez 1x0 pra cima do Rio São Paulo, jogo no estádio Joaquim de Almeida Flores. E, fechando, no estádio Alaí Correia, em Cabo Frio, Rúzios 0. Margemense 2. Estão aí, esses os resultados da Série B2, toda ela realizada neste domingão, neste final de semana. Confirmando também, jogos encerrados pela Série B1. Série B1, no Eduardo Guini, Friburguense e Goitacais, 1x1. E no Atírio Marote, de virada, Serrano 1, Barra Tijuca 2. Ainda teremos, pela Série B1, amanhã, Macaé e Duque de Caxias, no Moatirzão, em Macaé, Pérolas Negras, em 7 de abril, no estádio do Trabalhador. Próxima rodada, Jorge? Próxima rodada? Vamos de próxima rodada? Não vamos de próxima... Não, vamos sim. Vamos sim de próxima rodada. Quem sabe faz ao vivo e a gente dá aquela seguradinha, aquela seguradinha, com a segunda rodada da Série B2. É só segurar aqui que a gente aciona daqui. Lembrando que, na segunda rodada da Série B2, o Campo Grande vai receber no Joaquim de Almeida Flores a equipe do Búzios. Campos, Campo Grande e Búzios, no apartado, Joaquim de Almeida Flores. O Zinzane vai visitar o Rio de Janeiro. Jogo ainda em local, data, horário, tudo ainda a ser confirmado. também teremos no próximo domingo, no próximo domingo, teremos, pela Série B2, Margemense e Belco Roxo, no estado do Nouraio. 14 para o 25. Cará, Pergúbe, de Rio, São Paulo, no estádio Antônio Ferreira de Mendeiros. São Cristóvão, Goianda do Jeite, senhor Goianda do Jeite, em 300 jogadores a tempo. São Cristóvão, Goianda do Jeite, no estádio de Figueira de Melo, lá em São Cristóvão. E na terça-feira, isso mesmo, galera, terça-feira, setembro, 12h45, Barra Mansa e Bom Sucesso, no estádio Leão do Sul. Então, esta é a segunda rodada da Série B2, do campeonato estadual. E aí, para a gente fechar a nossa transmissão, terminamos aqui no estádio Luso-Brasileiro, eu passo para Jorge Ferreira, para as suas considerações finais, Jorge. Valeu, Júlio, valeu, galera da Web Rádio Jovem Carioca. Uma bela vitória, uma bela estreia da equipe do Zinzane, mostrando toda a sua força e agora, mesclando também, não só a experiência com a juventude, como esse menino Cauã, de 19 para 20 anos, que fez dois gols nessa partida, destaque da equipe do Zinzane, o Zinzane que larga na frente com essa goleada de 5 a 1 da equipe do Campo Grande. Como disse o professor Wilson Porto, a nossa reportagem, vamos ver o que vai acontecer aí com a equipe do Campo Grande e o Campo Grande que vai realmente optar pela manutenção da garotada sem colocar jogadores experientes durante, ao longo do campeonato. Então, o Campo Grande, a gente viu uma estreia aqui hoje, enfrentou uma equipe que já vem atuando pela Série C, já vem participando aí de várias partidas, o Campo Grande somente em treinamento e vamos ver o que vai acontecer a partir da segunda rodada quando eu falei um novo clique da equipe do Campo Grande para a galera da Galo da Zona Oeste, todo mundo ligadinho na Web Rádio Jovem Carioca diante da equipe do Buzos, jogo que vai acontecer lá no estádio Joaquim de Almeida Flores e você vai acompanhar toda a rodada da Taça Maracanã a Série B2 da 4ª Divisão aqui pela Web Rádio Jovem Carioca. Júlio! Beleza, beleza, beleza. Jorge Ferreira, aqui ele que pede biso, o que ele pede biso eu não sei, mandou aqui na latinha da Jovem Carioca, comentou, reportou, a vitória do Zinzane para cima do Campo Grande pelo placar de 5x1. Eu também me despeço, desejando a todos um bom restinho de final de semana, uma ótima semana, quarta-feira, estaremos de volta com o Friburguense-América, jogo da volta das quartas de final da Copa Rio, mas agora a gente vai para o nosso devido descanso, a gente vai dar aquele bye-bye, aquele tchau-tchau, solão, 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 a todo mundo que esteve ligado aqui no microfone sem geladão da Jovem Carioca. Estou desejando aí um bom restinho de domingo, uma boa semana a todos e a todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o Zinzane, Deus abençoe o Campo Grande, Deus abençoe a todos os clubes do Campeonato Estadual da Série B2 e agora eu devolvo o mando para ele o operador do Baralho, Gil Ramalho, o operador Matamil Ramalho Gil, agora é com você, Gil Ramalho. Web Rádio Jovem Carioca. Muito bem, final de partida, Zinzane, Zinzane 5, Campo Grande 1, você ouviu aqui na Jovem Carioca com narração de Júlio César Ferreira e reportagem e comentários de Jorge Ferreira, Plantão Granger Ferreira. Grande abraço, galera, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.